E aí, família Palmeiras, Palmeiras Cast by Betfair começando. Rodeira. Fala, gato. E aí? Depois de Tatola na última semana. Foi legal, né? Foi divertido, mano. Foi bacana. E, cara, a história do Chorão, depois eu fiquei refletindo bastante por um tempo ainda, viu, cara? Da reaprocipação, da reconciliação. Chorão é isso, Tchalli Brown, porque pode parecer que você está falando que o Tatola é Chorão, né? Ou o Clebão, que chorou aqui com nós. Alô, Clebão, tamo junto. A história daquele contorno de reaproximar, achei bacana. É, sim, sim, sim. Mas hoje a gente volta para um assunto muito mais voltado ao Palmeiras. Tá. E, cara, o convidado que a gente recebe hoje, ele é um cara irreverente, é um cara que nas redes sociais ele bomba bastante. Ele é um stand-upper, né? Que a galera curte. Ele parou de jogar e virou stand-upper. E ele entra naquele hall de ex-atletas que eu acredito que não tem a rejeição, cara. E não é tão ex-atleta assim que joga até hoje e tá magro aí, velho. Tá fibrado. Pois é. E ele não tem rejeição, cara. Tipo, torcedores de todos os clubes gostam dele. Gostam mesmo, velho. Agora eu queria saber se... Será que a galera sabe quem seria Alexandre da Silva Mariano? Será que a mãe dele chama ele de Alexandre ainda? Alexandre da Silva... É algum sertanejo, velho? Alexandre da Silva Mariano. Não tinha o Mariano? Pois é. Não, não é? Eu tava com o Munhoz. É, o Munhoz. É que jogou aqui também, né? Quem não sabe, o Munhoz foi sertanejo. Mas Alexandre da Silva Mariano é o nome de batismo de Amaral. É, Amaralzinha! Fala, Linscar. E aí? Tamo junto. É, Linscar. Primeiramente, parabenizar vocês, né? Pô, o programa de vocês aí tá bombando. Fico muito feliz de receber o convite de vocês. Pra mim é uma satisfação também entrar aqui, né? Porque muito tempo que eu não entro aqui e a hora que eu tava ali virou um filme, né? Por exemplo, aqui foi o meu início, né? Aqui foi o meu início da minha carreira, né? Cheguei aqui em 1992. Caraca! Aqui onde a gente tá sentado hoje aqui era um matagal. É verdade, velho. Tinha muito pernilongo aqui, a gente brincava de esconde-esconde. Depois a diretoria falou que não é pra gente brincar mais de esconde-esconde, porque a gente tava fazendo zoado até meia-noite, porque era difícil dormir. A gente dormia embaixo na arquibancada, né? Caraca! Depois a gente entra aqui e encontra toda essa estrutura, né? Parabenizar o Palmeiras pela grandeza, né? É, o Amaral chegou aí, pra quem não sabe, conversou já com o Magu, com o Léo Piffer, com a galera que trabalha aqui há anos. Inclusive ele já fez o exame de joelho aqui. Ele aproveitou as instalações do Palestra, que não tinha na época dele, né, Amaral? Não, tinha, por exemplo... Mas não os equipamentos. É, né? Tem o departamento médico que era muito bom, com o doutor Ambrose, com o doutor Fernando Leopoldino, com o doutor Rubão também, entendeu? Mas não tinha estrutura. Estrutura, isso. E eu aproveitei, né? Já vi o joelho, né? E aí falaram o quê? Aí eu encontrei meu dentista, o Vitor, que era meu dentista, né? Encontrei ele ali, falei, nossa doutor, que bom que você tá aqui. É legal a gente ver aquelas pessoas que trabalham com a gente na vaca amarga. Hoje a vaca tá gorda aqui, né? Tá bonito, né? Tá bonito, né? Pra administração, pra amizade. Tá, tá. A nossa presidente, a Leila também, né? Vocês também que estão aqui, entendeu? Porque eu vi aqui o Palmeiras, como era antes. Com o olho aberto ainda. Com um dos olhos abertos. Com um dos olhos abertos. E você entra aqui hoje e você... Eu vi o doutor Vitor ali, pô, até quase me emocionei, porque eu lembro uma vez, que eu tava com o dente meu podre, hoje eu troquei as porcelana. Tá bonito, olha só, quer agradecer a dentista? Foi ele mesmo ou não? Não, não, ele colocou umas porcelana em mim, só que, por exemplo, faz 30 anos que eu não via ele. Caraca, bicho. E quebrou um dente meu, e eu falei assim, pô, vou pegar o Super Bono aqui e vou colocar. E eu coloquei o Super Bono e colou. Ah, você não fez isso, né? Aí eu não fui mais no dentista, né? Aí eu falei, caraca, porque era muito longe, você sai daqui, você sai daqui do centro de treinamento e você ir lá no final da sua maré, pô, imagina a pé, não tinha carro, não tinha ônibus. Não tinha aplicativo. Não tinha aplicativo. Falei, quer saber, tinha um Super Bono do lado dos caras, os caras que encanavam. Falei, pô, tem uma cola aí. Falei, cara, eu tenho esse Super Bono. Fui lá e cai. E aí eu batia, batia nada. Pô, tá firme. Gostou umas duas semanas, né? Depois caiu, fui lá, doutor, coloquei o Super Bono, não tem nada não. Vou fazer uma jaqueta aí. Isso é resenha, não é verdade? É verdade. Ele já relembrou essa história lá embaixo do outro vídeo. Mas como é que você, eu imagino você pegando o Super Bono, velho, e como é que faz isso aí? Tu botou em cima e colou e ficou, ou você falou, já era? E no que quebra, né? É, no que quebra, na cola, tem. Meu Deus do céu, Amaral. E quando queimou a mão assim, ele brudou. Ele chegou no dentista assim, o dentista achando que ele tava querendo seduzir, ele assim, ah, dedinho na boca. Criança, molecada, não façam isso com Super Bono. Aliás, nem usem Super Bono, que é um perigo. Apesar de ser útil pra muita coisa, não coloquem na boca, por favor. Pois é, perigoso. Ô, Amaral, você chegou aqui em 92, com seus 18 anos, que você começou a jogar futebol, mas eu queria saber um pouquinho antes dessa história aí. Como é que você começou a jogar bola? Na infância já jogava lá, em Capivari? Então, eu tive uma infância muito sofrida, né? Eu fui um cara que, não tenho nem vergonha de falar, que passei muita fome. A gente não pensa no dia de amanhã como a gente pensa hoje. Hoje, graças a Deus, minha filha se formou em biotecnologia, não sei o que é, mas se formou, tá recebendo, isso é legal. Eu não sei o que ela faz, mas é um nome bonito. E aí, eu, na minha cidade, eu sempre brincava de futebol. Eu gostava de jogar bola com meus amigos, mas nunca tive um sonho de ser jogador de futebol. Isso eu falo. Tinha muitos jogadores na minha cidade muito melhor que eu, que teve várias oportunidades e não tiveram, por exemplo, vamos dizer, sorte, né? O caminho que eu tracei. Por exemplo, eu fui um cara iluminado, por exemplo. Eu lembro que quando eu cheguei, quando eu tava em Capovari, eu trabalhava na funerária. E eu sempre tive um desejo de ter uma bicicleta. E um amigo meu falou assim, pô, os caras tá precisando de uma pessoa pra entregar carta lá na funerária. E vai ganhar uma bicicleta. E eu, pô, eu tenho um desejo de ter uma bicicleta, eu fui lá e entregava as cartas. E um dia entregava tudo. Eu andava 40, 50 quilômetros de bicicleta na cidade de Capovari pra entregar as cartas, entendeu? E não cansava. E não cansava. E jogava bola com meus amigos, né? Mas não tinha aquela, pô, os caras, pô, você tem jeito de jogar. Por exemplo, jogaram em ponta direita. Caraca. Porque era rapidinho, né? E aí um primo meu, que conhecia o Fachina, ex-presidente. Sim, sim. Ex-presidente. Tá vivo, né, Fachina? Podemos pensar. Aí você quer quebrar a gente aqui, né? Porque realmente eu não sei. Joga no Google. E aí esse primo meu, ele trabalhava de escrivão. Roubaram umas cargas do Fachina, que ele tinha, acho que um comércio lá no... Como chama aquele negócio que vende fruta? Que é lá na Lapa, lá. Ah, o Mercadão da Lapa? Ceasa. Ceasa. Ah, o Ceasa, sim. E aí o meu primo resolveu a situação do Fachina e o Fachina falou, pô, porque se você precisar de mim, conta comigo. Tipo gratidão, né? Ele falou, pô, eu tenho um primo meu que joga futebol. Pô, arruma uma carta pra ele fazer, pra ele fazer um teste. Aí eu falei, ele falou, me dá um papel aqui. Qual o nome dele? Ele falou, nome de tal, 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 tal. Manda lá me procurar. Tal dia, liga lá. E ele me ligou. Falei, ó, eu consegui uma carta pra você fazer um teste. No Palmeiras. Mas eu falei, que teste? O que é isso, teste? Não, você vai lá, vai ficar lá 15 dias. Se você for aprovado, você vai ficar lá. Eu falei, mas agora eu tô aqui na funerária. E eu tô tendo lucro aqui agora, porque como eu subi de profissão, quando morria gente rico, eu ganhava bônus, né? E tava morrendo muita gente, né? Eu tava ganhando muito bônus, então eu tava feliz. Aquela torcendo pra morrer gente. É, exatamente, eu tava feliz, né? Porra. Aí eu fui pro meu patrão da funerária e falei assim, ó, eu vou pedir uma dispensa de 15 dias que eu vou fazer um teste, né? O Juninho, eu sou grato a ele também, a dona Anissa, que já se foi, a Rita, que é a esposa do Juninho. Vou fazer um teste no Palmeiras. Então, tem como deixar eu ficar 15 dias fora, né? É. Aí ele foi, comprou até uma chuteira pra mim e tudo. Aí eu falei pra minha mãe, ó, mãe, não avisei minha mãe, né? Porque minha mãe é fofoqueira, ela gosta de fazer umas fofocas. É. Falei, mãe, eu vou pra São Paulo fazer um treinamento pra funerária. Tá chegando aqui pra mim, tipo, novo, negócio de tipo de formal, pra fazer taponação, tal, tal. Minha mãe falou, ah, então tá bom, filho. É muito bom isso, é. Mas não deu, Alexandre. Minha mãe chama Alexandre, chama Alexandre. Ela chama ainda de Alexandre. Chama Alexandre. Mas ela acreditou que você vinha fazendo treinamento. Você acreditou, né? Aí beleza. Aí quando eu chego, quando eu chego aqui, aqui, pô, ali era feio demais. Era, né? Era telha de brasilite, madeira, a gente levava na madeira. Isso é o ginásio do Palmeiras aqui, da academia. Hoje ali é onde fica o Edu, onde fica todo mundo ali. Sim, mas é na academia de futebol, no centro de treinamento. Só pra o pessoal entender, sim. Lá não tinha como hoje. Hoje as pessoas têm o contêndio. Isso aqui é um contêndio que tem aqui. Que colocaram em cima e as paredes, né? Lá não, era tudo o padrão que tem aí, ó. Contêndio. Não, mas eu não sei se é o contêndio ou isso aqui. Na verdade aqui é só a estrutura do estúdio mesmo, né? É, foi feito pra aparecer. Foi feito o prédio mesmo. Então desculpa. É, eu fiquei olhando, eu falei, tá no contêndio, comecei a ficar com medo, velho. É, porque eu vi a alegria do negócio. Mas é que cai, né, velho? O Rudi ia falar aqui, tô aqui há seis meses e não sabia que isso era um contêndio. Ah, eu tenho medo de altura, velho. Então aí, Rudi, aí era madeira. Sim, sim, é diferente, é. Um caixão e a gente trocava ali. Tomava, tinha o chuveiro também ali e tudo, né? Eu cheguei, chegou eu com uma carta do Fachina, chegou o Marcão, a troca de 12 pares de chuteira, chegou o Marcão, não me engano, o Beto e o André, que vieram três jogadores de Oriente. E aí eu entreguei a carta pro Raul pra trás, ele olhou minha carta, tal, tal, tal. Eu falei, é, eu tenho cinco na sua posição aqui. Ah, eu falei, beleza, né? Aí começamos a treinar, treinava, treinava, só que faltava jogador no profissional. Como a gente tinha dois campos. Era esse aqui e esse principal. Aqui lá acho que ainda não tinha. São três campos que tem aqui agora, né? Isso. O terceiro não tinha. É. Aí faltava jogador pra treinar profissional, o que o treinador do Júnior falava? Vou mandar os meus titulares, então vou dar uma olhada nesses jogadores aqui que estão fazendo o teste. Beleza. Me olhava, tal, 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 só que sempre mexiava de fora. E eu ficava quietinho, entendeu? Respeitando, né? E aí os jogadores dos juniores, quando voltavam pra complementar o treinamento dos juniores, eles estavam no profissional e voltavam pros juniores, aí o treinador perguntava aí, como que foi lá? Treinou? Como foi? Foi legal? Ah, professor, a gente foi lá hoje. O professor Nelcinho Batista, que era naquela época, só deu tática e a gente acabou não treinando. Aí ele falou assim, caramba, então vou fazer o seguinte, toda vez que precisar jogador lá no profissional, como a gente não tem o campo, que a gente treinava em Pirituba e às vezes a gente descia pra treinar aqui, eu vou mandar esses jogadores que estão fazendo teste, mas eles vão lá, chupam a laranja, tomam o guitoreiro, porque a gente não tomava guitoreiro, é verdade, a gente não tomava não, a gente tomava água da torneira, vai encher o galão, a gente enchia o galão, porque antigamente a gente tomava água da torneira, hoje não. Sim, 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 sim. Entendeu? Então, só pra contextualizar, eles mandavam a galera que nem tava treinando no sub-20, no aspirante, justamente pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar, pra ele não perder o dia. Pra não perder o ritmo, sim. Não perder o dia de treino dele, porque o Palmeiras não tinha uma estrutura de hoje, não tinha um campo. Então, por exemplo, se eu vou descer aqui hoje, eu vou aproveitar o campo máximo pra me treinar meu time titular. Claro, claro. Aí teve um treino, aí o Nelcinho Batista mandou o auxiliar dele, vai lá, eu quero um volante, eu quero um lateral. Aí ele falou assim, vai Amaral e vai o Ferreira, acho que não me engano, foi o Ferreira. Beleza, quando eu cheguei lá, a gente vai fazer coletivo. E eu treinei pra caraca, eu marcava o Edu Marangon. Edu Marangon. Edu Marangon, Edu pegava na bola, eu uau, uau, Edu, ó o juvenil do caraca. Ô, me xingava pra caraca, eu falei, desculpa senhor, desculpa. Tudo com medo, né? Desculpa senhor, desculpa. Desculpa, mas não parava de marcar, né? Parava, né? E acabou o treino, o Nelcinho te chamou, né? Falou pra mim, pô Amaral, você, como que tá a sua situação aqui no Palmeiras? Eu falei, eu tô fazendo o teste, eu vim de Capivari agora, tal, tal, tal. Entendeu? Falou, não, calma aí, vou falar com o treinador do juniores. Falou lá e falou com o treinador do juniores. Ó, pô, hoje, antigamente podia falar neguinho, hoje não pode, né? Pô, neguinho aí é demais, pô, ele não deixa, não dá espaço, pô, ele parece um carrapado, pô. Dá uma atenção maior pra ele. Aí o treinador do juniores, como vem uma voz do profissional, entendeu? Ele vai acatar, entendeu? Aí ele começou a me ver de alguma forma e me botou pra jogar nos juniores. Fomos campeões paulistas, por exemplo. Quando ele me botou pro juniores, voltando pra trás, desculpa, não me atrapalhar. Ele me viu com outros olhos e falou assim, pô, realmente, você tem talento. Faz o seguinte, vai pra sua cidade, você representa aqui terça-feira com as suas roupas. Você vai morar aqui. Eu falei, beleza, passei, né? Passei no teste. Estourei, né? Estourei, passei no teste. Aí eu voltei, fui pra Capovari, cheguei em Capovari, falei pra minha mãe, mãe, menti a senhora, viu? Ela falou, vou pegar a cinta já pra me bater. Por que você aprontou dessa vez? Falei, não, não. Eu falei pra senhora que ia fazer um teste de funerário. Levantamento de caixama não era bem isso. Mas eu fui fazer, você foi fazer um teste, eu fui fazer um teste pra ser jogador de futebol no Palmeiras. E eu passei. Como assim que você não me falou? Não, porque a senhora ia contar pra vizinha, mas agora eu vou contar então. Que legal, Xande, né, Xande? Que Deus te abençoe e tal, tal, tal. Legal. Aí passou uns dois minutinhos, ela falou pra mim assim, ah, tem um problema. Que chegou essa carta pra você aqui agora. Você tem que se apresentar segunda-feira no exército. Que chama tiro de guerra. Meu Deus, sim. E eu, por exemplo, eu na minha infância, como eu tive uma infância muito sofrida com a minha mãe, então era assim, se eu estudar, eu não como. Se eu trabalhar, eu como. Então o que eu pensava? Vou trabalhar. Vou trabalhar que eu vou comer. Porque o pobre não pensa no futuro. O pobre pensa no amanhã. Porque hoje que a gente é mais maduro, a gente pensa no futuro. A gente pensa o que nossos filhos vão ser. Mas, por exemplo, eu não penso no meu futuro que eu vou ser amanhã. Então eu sou meio... Tenho umas coisas meio doidas na minha vida. E que na minha vida aconteceu umas coisas muito rápidas. Foi muito rápida. É porque, de repente, é muito louco o Amaral. Porque a gente, eu conheço o Amaral falando e a gente se diverte da exata tal. Mas ele tem um outro lado, que é uma experiência que é muito legal de vida. Que, cara, não sei se a maioria dos brasileiros não tem. Que a gente, infelizmente, mora num país que nem todo mundo, se bobear a menor, iria ter oportunidade. E quer dizer, o cara não pensa no amanhã porque, de repente, você não tinha o que comer à noite. Então, como você pensou que eu vou comer amanhã, você não tem o que comer hoje. Exatamente. Essa era a cabeça. E você guarda isso, às vezes, até hoje. Até hoje. É. Então, eu falei, caramba. Eu não sabia nem ler. Eu estudei até a segunda série. Só. Eu fui pra aula, a professora falava, falava, não entendia nada. Falei, pô, isso aqui não é pra mim, não. Eu vou trabalhar. Peguei uma caixinha de engraxate, fui engraxar, pegava papelão na rua. Teve vergonha de falar, não. E quando a gente ia pesar o papelão pra ganhar dinheiro, molhava alguns papelão, botava junto pra ficar mais pesado. Entendeu? Então, o cara falou, pô, o papelão aqui tá pesado, porque tava molhado, né? A gente tinha... Tem menos aqui, tem muita água aqui nesse... A gente tinha... Eu tinha essas manhas, né? Aí, eu fui pra um amigo meu e falei, ó, preencha aqui pra mim o formulário, tudo certinho. E amanhã eu passo a pegar você. Na sua casa e a gente vai tudo junto, né? Falei, pô, esse ano aqui a gente vai fazer um timaço, um tiro de guerra. Só que eu não falei pro pessoal que eu tinha passado no teste. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora, meu? E eu perguntei pro meus amigos, é, se eu não apresentar aí, o que acontece? Você vai preso. Falei, misericórdia, então eu vou lá então, pô. Porque você tá interessado em saber se você não aparecer, porque aconteceu algo pra você? Meus amigos, não aconteceu nada não. Beleza. Foi no outro dia lá, tal, tal, tal. E a gente, os caras falando, pô, viciando aqui, não vai dar pra Montemore, não vai dar pra Piracicaba, pra Elias Falso, Rafar, né? A gente vai fazer um time aqui de torneio, porque os caras sabiam que eu jogava, né? E tinha muitos jogadores ali, muito pessoal na minha turma que jogava, que teve, que foi fazer teste no Guarani, no Passu, foi fazer teste no São Paulo, no Passu. Pessoas que queriam ser jogador de futebol. E eu não queria ser jogador de futebol. Queria ser uma pessoa que podia dar algo melhor pra minha mãe. Graças a Deus eu consegui, entendeu? Fico até meio emocionado. É, imagina, cara. Porque é forte, entendeu? Porque é muito forte. E aí, fui lá pro tiro de guerra e tal, aí o cara chegou e falou pra mim assim, ó. A gente vai separar por ordem alfabética. Falei, caraca, ordem alfabética, meu nome é Amaral, né? Alexandre, né? Desculpa que eu tô meio... Não, imagina, cara. Eu nem imagino que tu passou isso aí, deve vir na sua cabeça agora. Vem rápido, mas vem com detalhes, né, cara? Às vezes... Cara, eu assim, eu não posso reclamar de nada. Eu sempre tive oportunidade, tá ligado? E mesmo assim, às vezes eu falo, pô, hoje a vida da minha mãe é melhor. Mesmo ela tendo me ajudado e eu me emociono. Eu imagino o Amaral que não tinha o que comer no dia seguinte e graças a Deus deu uma estrutura, não só pra mãe, do que pra família dele, né? Tu tem que se emocionar, velho. Tu tem que chorar por horas de alegria, de gratidão, porque tu merece, irmão. Obrigado. Vamos retornar. Aí o tenente chegou, né? O tenente chegou e falou assim, ó, o seguinte. O general é muito bravo. Então, toda vez que ele fala com vocês, você tem que falar assim, senhor, tal, tal, tal. Eu falei, beleza, seguro. Aí chegou o general, né? Bom dia, bom dia. E eu vi que o cara era meio gordão, carão assim, bigordão. Falei, caraca, esse cara aí deve ser fogo. Deve ser fogo. Aí a gente vai separar por letra alfabética. Todo mundo do A vai pra cá, do B, C, D, E, F, G e vai. Primeiro, Alexandre da Silva e Mariano. Dois passos pra frente. O cara veio na minha direção, né? Você tem o desejo de fazer o exército? Eu olhei pra ele assim e falei assim, eu tenho sim. Meu desejo é defender o Brasil na guerra mundial. Veio na minha cabeça, naquela hora. Pô, eu fiquei com medo do cara, né, pô? Meu desejo é defender o Brasil na guerra mundial. O trabalho é muito engraçado. Aí o cara falou pra mim, pô, gostei da sua afirmação. É assim, é desse jeito que eu quero as pessoas aqui. Com esse pensamento. Aí veio aquela vozinha, falei, tô alascado. Aí ele falou assim, então a gente vai fazer o juramento à bandeira. Começar com você. Você leu o formulário? Eu falei, sim, senhor, general. Eu disse sim. Aí mostrou a bandeira pra mim. Você vai em direção à bandeira, marchando. E faz o juramento à bandeira. Eu fui marchando, marchando. Quando cheguei perto da bandeira, joelhei. Eguei a mão pro céu pra bandeira. Bandeira, eu quero jurar que eu quero defender você pra guerra mundial, tal, tal, tal. O general, o que você tá fazendo? Eu tô jurando a bandeira, o senhor não mandou? Ele começou a dar risada. Falei, como assim? Sabe que eu não tô rindo? Porque eu não tenho noção o que é jurar a bandeira. Desculpa, mano. Eu também, pô. Eu não sabia. Eu não sei, velho. Eu não passei por isso também. Então pra mim ele nem tava fazendo errado, velho. E aí ele começou a dar risada, né? Aí o outro cara falou, pô, você vai ser a alegria do nosso quartel, né? Falei, caraca, agora ferrou, meu. Entrei. Como que eu vou pro Palmeiras? Beleza, aí fizemos todos o tempo que fazer lá. Aí tinha o teste da vista. Aí quando a mulher me levou no teste da vista, eu falei, caraca, é aqui que eu vou dar um migué agora por causa do olho, né? Claro, claro. A gente vai... Você enxerga bem o senhor Mariana, vou me chamar de Mariana pro sobrenome. Falei, ah, eu tenho dificuldade com esse olho aqui. Às vezes meio embaçado. Mas eu vi que você tem um desejo, né? De servir o exército. Tá cagada também, Amaro. Você até falou que não queria, cara. A mulher tava lá. Eu falei, não, eu tenho um desejo. Mas pode ver que eu já nasci com a ponta da mira, da arma. Então a gente vai fazer só um teste aqui. Mas se você não passar nesse teste aqui, eu não vou poder liberar você. Eu falei, então, beleza, então. Vou lá. Ela aponta no F. E eu P. E ela anotou. Ela botou H e eu coloquei R. Falei, pô, você não enxerga mesmo? Falei, não enxergo. Então, pô, infelizmente eu vou ter que dispensar você. Falei, pô, que pena, que triste. Me dispensou. O senhor fala, que bom que você não tá vendo. Porque a gente precisa de gente com visões diferentes aqui. Você tá dentro. Aí começa a minha história do Palmeiras. Aí eu chego no Palmeiras, com todos os documentos, entendeu? Vou na sala do Dr. Fernando Leopoldino. Ele fala pra mim, ó, a gente vai ter que fazer vários. Posso contar aqui, né? Claro. Desculpa aí algumas coisas que eu vou falar, gente, mas eu tenho que contar. Não, não. Aí a gente vai fazer várias baterias de exame em você. Exame de verme, exame de sangue. Falei, exame de sangue. Beleza, o coração, você já fez exame, nunca fiz. Então, a gente vai, eu sei que o coração meu bate. Entendeu? Eu boto a mão aqui às vezes, fica tum, 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 né? O talão do médico esse, Amaral. Aí você convenceu. Uma outra coisa que eu... Por exemplo, a vida... As caras falam, pô, Amaral quebra pra caramba. Não, a vida foi a minha escola. A vida foi me ensinando. Sim, sim, entendi. E, por exemplo, aí ele falou assim, então tá bom. Então a gente vai fazer um exame de verme e tal, tal, tal. Você falou, doutor, o que é verme? Sabia. É um bicho que dá na barriga e tal. Eu falei, doutor, eu nunca tive isso aí. Eu já tive lombriga. Quando tinha vontade de comer as coisas, né? Eu passava fome, tinha vontade de comer as coisas, não tinha. Pô, mamãe puxava pela bunda, lombriga. É verdade. Caraca. É. Cobrinha, puxa, puxa. Puxava, é, lombriga. Mano, eu queria voltar no tempo e ver essa conversa, essa primeira conversa dele, cara. Você tá entendendo? Então eu tive lombriga, eu falei, então eu falei o seguinte, vou te dar dois prásticos aqui, aqui você vai fazer o xixi e aqui você vai fazer o cocô. Eu falei, caraca, xixi eu consigo fazer no copo, mas como que eu vou cagar no copo, né? Não tem como cagar no copo, né? Aí você falou cagar no copo. É, cagar no copo, né? Vem pra mim assim, né? Aí eu falei, caramba, peguei um jornal, coloquei no chão. Posso falar, né? Aí eu peguei hoje, caguei no jornal. Cheio de baquiteira no copo dele. No jornal. Eu peguei. É, mas eu sabia o que era baquiteira antes. Eu não sei, cara, mas é engraçado. Porque quando a gente, em casa, antigamente a gente não tinha papel angelo, nem pagava com jornal, pô. Mas você fez embaixo da arquibancada aqui no seu quartinho? É, no meu quartinho. Você botou o jornal. Eu, botou o jornal ali, caguei, peguei, coloquei no pote, né? E, por exemplo, quando eu trabalhei no funerário, quando os defuntos chegavam muito fedorento, o que a gente fazia? Botavam na geladeira pra não fender. Falei, quer saber? Vou pegar meu cocô, vou botar dentro do congelador, amanhã eu pego e levo. Não, mas isso tava certo, eu acho. Tem gente que faz isso. Não é. Entendeu? Aí, saindo da consideração, tem o Marcão. Com o Marcão. Ah, não, 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 não. O Marcão era o chefe da consideração. Só que ele comia tudo que era da gente. Aí, ele chegou e falou assim, pô, tem um sorvete e doze de lente aqui na geladeira. De quem é? Posso pegar um pouco? Aí, eu falei pra ele, Marcão, não, pô, isso aí é meu... Vai se foder, mano. Enxerga essa bota aqui. O Marcão não contou pra nós, né? Não, não. Meu Deus do céu. Aí, ele falou assim, meu bô. Eu falei, não, Marcão, você é MFs, isso que eu peguei e coloquei. Pô, você é maluco, mas se eu compro, você é zonhudo, você come tudo que é da gente aqui. Aí, eu tirei, tira daí. Tirei, botei embaixo da cama. Só que o consultório era aqui mesmo. Ele examinava a gente aqui, entendeu? Porque tava construindo o centro de treinamento do Palmeiras. Beleza. Peguei, levei lá o doutor, falou, tá aqui, minha colheita aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, vamos tirar o sangue já. Tirei o sangue. Vai lá e bota o nome, né? Falei, bota o nome. Aí, eu escrevi xixi, cocô, dei pra ele e virei as coisas e foi embora. Ele falou, pô, Amaral, tu é burro, hein, meu? Falei, o que que eu fiz de errado, doutor? Precistei colocar o teu nome, queria saber que era você, o seu exame. Pô, você não falou pra me colocar xixi, coloquei aqui com x ainda grande, cocô, entendeu? Xixi, aí no outro ele botou cocô com jornal, tá ligado? Então, eu fui... Não, e só um detalhe que o cocô com doce de leite, eu acho que ele não tava bem, mano. Acho que essa cor é um cocôzinho... Não, doce de leite, tava bem, pai. Não, doce de leite, a gente comeu amarronzado. Legal. Olha o que a gente tá falando no padrão, agora foi culpa minha. Amaral, você já contou essa história alguma vez na vida? Já, não, já contei, já. Essa história é demais, cara. Já contei, não. Eu nunca vi, eu conheço. Então, muitas histórias minhas, às vezes eu não contei pra você ver. Depois que eu virei jogador do Palmeiras, né? Joguei jogador do Palmeiras. Pô, eu moro em Capivari. Hoje tem quatro prédios, um deles eu moro, que é, eu moro com a minha mãe. E pra você ver, eu fui aprendendo a vida. Por exemplo, a gente saía daqui do centro de treinamento, a gente ia até Avenida Sumaré pra gente comer. E a primeira vez que eu vi a rota, eu achei engraçado. Porque eles estavam tudo com a cabeça pra fora, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, caraca, parece... A polícia, a rota aqui de São Paulo. Parece filme, né? Pô, eu parei e encarei os caras. Fiquei olhando pra eles, assim. Admirado, né? Admirado, porque eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? Achei bonito, as fardas, os caras tudo assim. Porque tinha até uma comunidade aqui, aqui embaixo da ponte, né? Tem a comunidade ali. E quando a gente passou ali, a rota veio com tudo. Jogou o carro em cima de mim. Tirou as armas. Mão na cabeça, eu... Aaaaaah! Aaaaaah! Mas você gritar, os caras ficaram assustados. Pô, Neguinho, o que você tá olhando pra gente? Eu falei, não, porque eu sou de Capivari e tal, tal. O que você tá fazendo aqui? Eu jogo no Palmeiras, tinha a carteirinha. Só que a carteirinha eu colocava aqui. Não bota a mão aí, senão a gente vai tirar. Eu falei, não tá bom, então eu vou tirar não. Aí eu falei, não, porque eu moro em Capivari, interior de São Paulo. Eu nunca vi isso, eu achei que era um filme. Vocês estavam gravando aqui. E eu fiquei admirado. Achei que era um filme? Aí os caras falaram assim, então tá bom, então. Anotou o nome. Minha perna ficava assim, ó. Pô, se solta, Neguinho, se solta, pô. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E nessa época aí, o Edu Marangon passou. Padre Neivago, os caras querem roubar meu carro. Você ficava marcando ele. Falou mesmo. Então, a minha vida... Pra você ver, a minha vida, ela aconteceu muita coisa que é de Deus. Pra você ver, o Zete é na minha cidade, antes de jogar. E teve, quando chegaram algumas coisas diferentes na minha cidade, a gente fica curioso. Tinha três ônibus lá que o Zete contratou pra levar o povo da cidade pra assistir São Paulo e Coríntia na final de 90. E eu brincando na rua, e aí a gente viu, pô, o que tá acontecendo nesses ônibus? Ônibus bonito, né? Não, o Zete colocou aqui pra ir pra ver o São Paulo e Coríntia. Eu falei, pô, mas como que é? Paga não, de graça, tem pão com mortandela, tem guaraná. Falei, beleza, o que que precisa pra ir? Precisa só a certidão de nascimento. Porque antigamente a gente não usava o RG. Eu fui pedir pra minha mãe, minha mãe falou assim, eu não vou te dar não. Eu falei, mãe, não, os caras vão assistir lá o jogo do Coríntia e do São Paulo. Pô, eu nunca fui no estádio. Pô, deixa eu ir, não vou deixar não, não vou dar o documento. Falei, tá bom, então eu vou ficar brincando na casa de fulano. Fiquei brincando com meus amigos, meus amigos falaram, faz o seguinte, amor. A gente vai distrair o motorista, você fala pra tua mãe que você vai dormir em casa, a gente vai puxar você pelo vitrô e você vai com a gente. Falei, beleza, porque naquela época, eu falo até hoje, eu era corintiano. Hoje eu sou palmeirense porque eu tenho muita gratidão por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. Através do Palmeiras cheguei na seleção brasileira, através do Palmeiras fui jogar no rival. Entendeu? Por isso que eu sou um cara bem quisto. Mas hoje meu coração é todo mundo do Palmeiras pela gratidão que mudou a minha vida. Através do Palmeiras, entendeu? E aí, beleza, distraíram o motorista, me puxaram e fui. Quando cheguei em São Paulo, um monte de prédios, tal, tal, tal. Vamos ver o jogo. Aí metade foi pra torcida do Corinthians, metade foi pra torcida do São Paulo. E noventa. Passou três anos onde eu tava. Aqui? Não, e ganhando do Corinthians. Ganhando do Corinthians. Você vê, só que eu não planejei. É. Aconteceu. Então, a minha vida é uma coisa, pô, é um livro, é um livro aberto pra você ver. Tudo muito rápido, né, Maral? Tudo muito rápido, porque o que um jogador de futebol sonha de realizar quando começam a jogar no profissional? Almejo a quê? Seleção. Almejo a quê? Uma transferência. Por exemplo, eu nunca fui convocado pra seleção de base. Ia Marcão, ia todo mundo. E a primeira convocação minha foi aonde? Pra seleção... Não, pra seleção principal. Pra principal. Foi antes da Olímpica? Antes. Que ano que foi isso, Maral? De 95 pra 96. Quem que te convocou? Zagalo. 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 Fui convocado ainda, sabe aonde? Em Israel. Pra você ver como sou abençoado. Jogava o Mauro Silva. O Mauro Silva e o Zagalo ia trocar. Aí começou a convocar eu. Fui o primeiro jogador da base do Palmeiras sem convocar pra seleção principal. Ah, você foi o primeiro jogador? Foi o primeiro. Que legal. O principal foi o primeiro. É. Criei do Palmeiras. Depois veio o Marcão, que veio depois de mim ainda, que foi pentacampeão com o Filipão. É, sim. Depois veio o Gabriel Jesus. Agora tá vindo vários jogadores. O Ender, o Ender, da base, da base mesmo. Na principal. É, mas o Ender que não foi pro Ender pra... Não. Sim, mas... Não, então, pra principal. Eu, Gabriel Menino. E o Marcão. Caraca, mano. É um dado legal mesmo, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você entendeu? E só um detalhe, desculpa, Amaral. Só pra voltar um pouco. É muito louco, porque... Bom, eu vivi essa época aí. Você começa aqui, eu tenho nove, dez anos por aí. E eu lembro, depois, a gente é muito fã do Lucha. E pra gente, quem tinha lançado você aqui foi o Lucha. E você me passa a informação que foi o Nelsinho, né? É, então. Porque o Nelsinho subiu pro profissional, depois ele caiu e veio o Chapinha. Pra você ver, o primeiro jogo meu, acho que foi com o Nelsinho. Se não, foi com o Chapinha, que foi contra o Juventus. Depois foi um jogo contra o Denner, que eu tive que marcar o Denner. Meu amigo. Então, eu tomei aquele lasco do Romário, mas o jogador mais difícil que eu marquei na minha vida foram dois. Denner e Zidane. Mas se você puder escolher um dos dois, mais difícil. Denner. O Denner ainda. Chupa Zidane. Denner. Ah, o Denner é uma... A gente falou outro dia com alguém aqui, é uma das coisas mais tristes do futebol, cara. O Denner tendo embora, né? Porque, cara, a gente... Eu era de moleque, eu lembro de admirar ele. Ele tinha acabado de chegar no Vasco, né? Enfim. Eu acho que eu conversei um dia com o Sorato, disso eu não lembro. Mas que legal tu falar isso. De todos, e você jogou em vários lugares, jogou em seleção, o jogador mais difícil foi o Denner. Foi o Denner. Que loucura. Então, por exemplo, aí a minha vida, pô... Nem eu falava assim, pô, Maral, você tá jogando com fulano, jogando com o Beltano. Eu joguei com... Três jogadores que foram o melhor jogador do mundo. Rivaldo. Ronaldo, fenômeno. Fábio Carnaval, que é meu amigo até hoje. Carnaval. Carnaval. Pra você ver como que é as coisas, né? E eu, pra mim, como se estivesse jogando com uma pessoa normal, né? Não, e o Carnaval, pra mim, é top três de melhores zagueiros que eu vim jogar, cara. Mas quando eu cheguei no Parma, ele era o terceiro reserva. Ele era o terceiro? Terceiro. Mas era novinho. Novinho, mas era o terceiro reserva. É. Você vê como o mundo é, né? É. Mas aí, se você botar dos top três zagueiros que você sentia muita segurança, você falava, cara, eu tô aqui marcando, mas eu sei que se der uma merda, tem um cara... Qual que são os três que você põe? Que você jogou? Antônio Carlos. Primeiro. É. Aldair. Gamarra. Caraca, velho. Cara, o Antônio Carlos jogou muito agora. Agora, se você perguntar de goleiro, eu boto pra mim, top três. Vamos lá, de primeiro até... Primeiro? É. Michel Predomo. Ah, o Predomo da Bélgica, não é? Ele faz uma Copa de 94 espetacular, se não me engano. Marcão e Buffon. Buffon. Tá sem currículo, Amaral. Eu sabia que ele ia colocar o Gigi Buffon na lista. E olha que eu deixei o Elton, hein? Do Vasco. Pegava muito. O Dida. Caraca, é muito goleiro bom. Agora, se você falar o melhor jogador que eu joguei. Hoje, o melhor jogador que eu joguei. Não vou botar três, se eu botar três, eu vou esquecer de vários. Mas eu vou botar só um só, que é o Djalminha. Djalminha foi o melhor jogador que você... O mais técnico de todos, né? Por que você considera ele o melhor, Amaral? Porque de genialidade ou porque um cara que você falava, velho, esse cara vai resolver? Não tem como. Esse cara vai resolver. Esse cara vai resolver. Ele falava assim, Amaral, eu até falei até com o Veiga ali embaixo. Agora, eu falei, pô, se eu jogasse na minha época, pra mim você era do meio pra frente. Se você passar pra aqui, eu xingava, você sai daqui. Porque aqui eu marco tudo. E hoje é mais fácil ainda pra dar o bote. Antigamente, porque hoje o goleiro vai sair tocando, já dá um alertado nos atacantes e agora encaixa. Entendeu? Eu falava isso pros meus atacantes. Não precisa passar do meio pra trás. Do meio pra frente. Deixa que aqui a gente resolve. Se você me ajudar, eu vou esperar que você vai me ajudar, você vai me atrapalhar. Então, sem que você não vai me ajudar, eu vou marcar pra você. Entendeu? Às vezes eu fazia... Às vezes os caras faziam gol. Pode ver, todas as combinações de gols, eu nem ia lá. Era a hora de eu respirar. Porque os caras, quando faz gol, não tem nem o que vai abraçar. Eu não ia não, eu já ficava no meio de campo só recuperando. Ainda mais no Morumbi, né? Que é grande, tem o negócio de ser olímpico. O cara correr... E naquela época ainda os campos tinham aquela diferença de dimensão, né? Não era padronizado como é hoje. Hoje é padronizado, né? Tinha um espaço ali. Caraca, é muito legal essa fala do Veiga dele, é muito legal. Pega esse elenco do Palmeiras atual, Amaral. Qual o jogador que você gostaria que tivesse jogado com você? Desse elenco. O Veiga, por exemplo? Não, sim, eu acho que o Palmeiras está bem servido, né? Não, claro que está. Mas às vezes tem um jogador em específico que você fala, puta, esse cara eu queria ter jogado com ele. Um cara, por exemplo, que... É difícil você falar um. Um só, é. Porque aí você vai falar que não esqueceu de fulano em Beltrano. Mas não é isso, Amaral. Isso aí, ó. Só para te defender. É duro você falar hoje. Por exemplo, um jogador hoje que eu tenho certeza que vai para a seleção brasileira, seu Fernando Diniz. Porque naquela época a nossa seleção brasileira era momento. Entendeu? Se eu sou treinador da seleção brasileira, eu abro para a imprensa ver. Porque é momento. Não tem esse negócio entrosado, tem um esquema de jogo. Não. O Zagaro montava o time e a gente entrava e ganhava. E o que tinha de jogador também? Você está dizendo, por exemplo, é o Murilo. O zagueiro Murilo. Olha aí. É um que para mim está pronto para chegar e não para somar. Para jogar. Igual o próprio Veiga. Eu falei para ele lá, se você entrar, você não sai mais. Se você tiver a oportunidade, agarra. Igual eu. Porque quando eu entrei, eu tive uma oportunidade e não saí mais. O Zagaro, todo dia o Zagaro era Amaral a mais 10. Amaral a mais 10. Amaral a mais 10. Porque eu estava bem. Tinha confiança no treinador. Igual, por exemplo, levar e não botar, você não vai ter nunca uma sequência. Porque aquelas pessoas que já viram jogar, já fizeram, já estão aprovadas. Igual a própria convocação contra o Bolívia. Você bota o Veiga, tinha que jogar para caraca. Aí ia criar uma purguinha. Porque a Bolívia foi um time. Não é aquele time. Não, muito abaixo. O Peru já teve dificuldade. Entendeu? Está entendendo? Então. Ah, mas você falou. E você, eu queria falar o seguinte, você não está desmerecendo o Zé. Não. Você está dizendo a característica. É exatamente isso, cara. Até o próprio Zé. O Zé. Jogar do seu lado ali. É que não é um volante que se tornou um volante. Que tem algumas coisas ainda que tem que dar um toque para ele de volante. Porque ele é um meia. Mais técnico que eu. Mas eu tinha uma pegada mais que ele. Você está entendendo? Por exemplo, eu, quando eu roubava, eu sabia que eu tinha o Djalminha na frente. No meio ali, eu tinha o Rivaldo. E ele tinha o Luizão ali para funcionar. Ele tinha. E tinha o Miller. Você está entendendo? Então, eu sabia. Então, era automático. Por exemplo, quando o lateral esquerdo passava. Eu já falava para o Flávio Conceição. Flávio, eu vou, tu vem. Porque aqueles não passam. Porque eles não passavam, eles tinham que fazer o quê? Porque tem que recomeçar para virar do outro lado. Quando virar do outro lado, a gente dança de novo. Entendendo? A gente tinha esse encaixe, né? Hoje, você vê hoje o atacante vir me marcar. É difícil. Mas manda o Rivaldo dar um carrinho. Não dá um carrinho não. E para você ver, eu na minha vida, eu só fui expulso uma vez. É mesmo? Na carreira. Na briga com o Mocir, na final de 93. Que eu nem eu estava. Fui apartar tudo na hora que o juiz viu o meu olho. Falar que atingiram. Eu vou expulsar ele, cara. Não, e ele foi expulso uma vez e no começo de carreira, né? É. Depois disso? É, depois disso. Expulsou. Expulsou. Não fui mais. Tomei amarelo e tudo, entendeu? Mas eu não fui expulso. Qual? Você falou que daria algumas dicas para o Zé Rafael. O que de dica você daria? Às vezes eu atalho, né? Às vezes eu atalho. É um jogador bom com a bola no pé, entendeu? Às vezes saber a hora de você dar o bote, entendeu? Porque às vezes quando você não é um volante, você é um meia, você tem a dificuldade de marcar. Por exemplo, eu sei marcar. Por exemplo, ele sabe passar. Eu já não sei passar o passe dele. Mas algum detalhe. Só vai, na boa, não dá o bote seco agora. Você está entendendo? Mas está se tornando um grande volante. Entendeu? A comissão fala isso. Mas é um líder. Um líder total. Um líder total. Porque quando saiu o Danilo, todo mundo achava quem vai vir. Quem vai vir. Aí o Palmeiras não segurou o Patrick de Paula porque perdeu um pouco o foco, né? Tinha perdido um pouco o foco. Surgiu uma oportunidade de vender e acabou vendendo. Sim. E aí que surgiu o Gabriel Menino que está indo muito bem também. Você está entendendo? Então pode ver que o Abel também, ele é estrategista, ele sabe trabalhar a mente. Não, ele é comissão aí. É, é igual como o Vanderlei falava para mim. O Vanderlei falava, você é aqui do meio para... Por exemplo, quando o Palmeiras naquela época tinha duas panelas em 93. 93 tinha duas panelas. Tinha na frente que era Mazinho, Sampaio, Zinho, Evair, Antônio Carlos e Kreber. Os seis titulares. Aí vinha o que batia com eles. Tonhão, Edmundo, Roberto Carlos, Edilson, Maurílio e Giancaro e Daniel Frasson. Aí vinha os largados. Amaral, Jari, Ferreira, Magrão, Fred. Eu lembro do Magrão também. Magrão? Magrão do... Magrão. Daquela também tinha o Sérgio Veloso também, que era daquela lá do meio. E aí em 93, eu estava no meu quarto, só que os caras querem me batizar. Tudo jeito os caras querem me pegar, porque antigamente o batismo não era você subir no palco e você cantar. O batismo não era o crebão, dar um abraço no você, Tonhão, abrir tua perna. O cara meteu o dedo com pasta na bunda. Esse está batizado, pô. Era duro, esses caras não vão pegar eu não. Quando os caras tentaram eu pegar, eu peguei um pedaço de pau. Falei, um eu pego. Um acerta, vocês podem me pegar, um acerta. É, você não aguenta essa brincadeira, mas não, essa brincadeira é não. Aqui só sai que não entra não. Aqui só sai no jornalzinho. Aí os caras me ligaram no meu quarto, eu dormi no juvenil, vem aqui agora. Falei, cara, o que esses caras querem, né? Vem aqui agora, juvenil. Eu tinha medo, os caras sabiam que eu tinha medo. Eu falei, tá bom, eu vou aí então. Aí eu fui para a recepção, eu falei para a mulher da recepção, pô, a cozinha está fechada? Não, por que não que eu vou descascar uma laranja lá no quarto? Estou sem faca. Ah, então tá bom, beleza. Eu fui lá, peguei uma faca de carne, botei aqui e fui para o quarto. Batei no quarto dos caras, a gente concentrava naquela época no Lorde. Eu acho que nem tem mais isso no Lorde Hotel. Cheguei lá, os caras tinham contato com o pessoal do Jardim de Nápoles. Os caras levavam azeitona, levavam queijo, vinho na concentração. Os caras tomavam e ficavam lá conversando para saber como que ia receber o negócio do time, né? E o Luxemburgo gostava de concentrar. Três, quatro dias antes, né? O Luxemburgo trancava. Trancava a gente. Aí, beleza, abri a porta. Senta aqui, juvenil, chega aí. E eu já fiquei com a mão aqui na cintura, assim, com os caras, né? Os caras falando lá, a gente vai falar com o Luxemburgo, a gente vai botar você para jogar no lugar do Daniel Frasson, que o Daniel Frasson não está muito bem. Deus Altenha, né? Que faleceu, né? É, sim. Aí eu já falei, beleza. E olha o seguinte, você vai ter que correr para nós, senão você vai voltar a pegar defunto. Falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou correr só. Aí os caras falaram, por que você estava meio com a mão na camisa? Não, porque eu achei que você queria me batizar, eu já vim já preparado. Eu ia furar um aqui, eu falei. Aí, dito e feito, no outro dia, no Luxemburgo me chamou. Me chamou, ó, vou colocar você para jogar, porque o Paulista era tipo quadregular, acho que era Palmeiras, Rio Branco, não lembro, não sei se era Ituano ou Guarani, né? É, isso eu não lembro com detalhe. Beleza. Aí o Luxemburgo foi para a empresa e falou que ia soltar eu para jogar. Aí as empresas, os caras falaram, tá doido, pô. Porque eu sempre entrava, não tinha continuidade, entendeu? Por exemplo, eu entrava a cinco minutos, como se estivesse jogando quarenta. Os caras ficavam loucos comigo. Pô, você entrou cinco minutos e você tá... Porque quando a gente aquecia atrás do gol, a gente aquecia forte. Porque se o jogo tá fervendo, se você entrar frio, pô, já era. Entendeu? Então a gente ficava de olho no banco. A gente nem ficava de olho no jogo. A gente ficava olhando para o treinador. Para ele, quando ele olhava para a gente, a gente falava, aquece mais aqui, vai chamar. Aí o massagista vinha. Vinha, não chamava eu, chamava outro. Caraca. E a gente continuava, continuava aquecendo. Então o Luxemburgo, ó, você vai jogar. Aí chegou na imprensa, a imprensa falou, pô, vai botar o Amaral inexperiente, tal, tal, tal. E o Luxemburgo lançou essa aí. Pô, o cara que trabalhava na funerária, fazia cova, não vai tremer com trinta mil no Parque Antártir. Aí eles lançou essa aí, saiu. O Luxemburgo vai botar o Coveiro para jogar. E aí virou um filme na minha cabeça. Falei, caramba, gente, pode ser o final da minha carreira essa frase. Porque se o Palmeiras não ganha aqui, já está pronta a frase. O Coveiro interrompou o Palmeiras. Então eu tinha essas coisas comigo assim. Falei, caramba. E graças a Deus foi ao contrário, né? A gente conseguiu aquele titular de... E você entra bem no jogo. Não, aí eu fui titular. Aí eu comecei a titular. O Branco joguei, o Palmeiras jogou em campo. O time era Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Amaral, César Sampaio, Zinho, Edilson, Edmundo e Vaê. Que time, hein, velho. Que maço. Mas essas panelas que você fala, elas eram brigadas entre elas? Sim, brigadas. Sem se falar direito? Não, não falava direito, não. Não sentava na mesma mesa. Caraca, velho. Teve até um jogo. Teve até um jogo que a gente foi pra Rússia fazer uma excursão doido na Rússia. E... Era a época de guerra que tava tendo na Rússia. Pô, passamos fome pra caramba. Teve até um diretor, não lembro o nome dele, que levou carne seca pra fazer feijão, pra não é feijoada. É mesmo, cara. Aí quando os caras botaram o cachorro pra cheirar lá, pegou toda a carne nossa. O cachorro comeu a carne. Comeu, é, pegou, porque não pode entrar com... É. Só deixou liberar o feijão. Ah, tá, no aeroporto. Só deixou liberar o feijão lá. É. E aí a gente foi jogar na Jórgia, contra um time de exército, né? Pô, a gente foi num avião que não tinha nem cinto de segurança, meu. Que barca foi essa viagem nossa? Caraca. Passamos uma dificuldade danada. E aí, era a Copa do Mundo ainda. Isso foi em 1994, Copa do Mundo foi em 1994, né? É. Em 1994, que é o único jogador que foi pra Copa do Mundo, foi o Mazinho e o Zinho, né? E quem chefeou a nossa delegação foi o Serefim Delgrade, né? Não sei se o falecido Estrufaldi também tava. O senhor Serefim, sim. É. O senhor Serefim até agora tá. Sim, sim, sim. Eu vejo ele no curto. E o treinador do Xambuco viajou pra ver a Copa, foi o Vramir, Vramir, provador físico, acho que Vramir, Vramir. E o Carlinhos Neves. E aí o presidente da Georgia falou assim, é o seguinte, ó. Sem que se toca dificuldade de falar pro Brasil, eu vou liberar pra vocês cinco minutos cada jogador, entendeu? Aí os caras da frente, não, vão falar só a gente e do meio e juvenilzada nada. E eu falei, caraca, eu ficava quieto, né? Não fala nada, só que o grupo da frente, do meio, brigava com o grupo da frente. Não, não. Aqui a gente é um clube, então a gente fazia o seguinte, vamos fazer a proposição. Vai os dois goleiros, os dois laterais, tal, tal, tal. Beleza, e todo mundo, a gente tudo na sala, e aqui vendo você falar com a tua família. Aí foi o Marcão, foi o Sergião, foi o Veloso, falou. Aí foi os laterais direitos, e quando chegou na vez do Tonhão, o Tonhão é gago, mano. Tonhão é gago, pegou, ligou. Mãe, mãe, chama, chama a minha esposa que eu preciso falar com ela que aqui tem... Não saia nada, tudo dando risada. Ele começou a ficar nervoso, né? Aí deu o tempo dele e não falou nada. Ele tava na beira-palavra ainda. Aí beleza, aí acabou a lei, beleza. Aí botamos pra Rússia pra gente voltar. Aí chegamos no aeroporto, só tinha dez passagens pra voltar, e os outros restantes voltavam só depois dos dois dias. Nossa. Aí os caras só vai quem é casado. Eu não era casado. Aí os caras, não, só vai quem tem filho. Aí o pessoal, Roberto Carlos de Mundo, os caras não tinham filho. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio aqui. Aí então tira a molecada. Os caras, não, todo mundo. Beleza. Vamos fazer o sorteio. Sorteou meu nome. Sorteou o primeiro nome, Amaral. Segundo, Praia Conceição, Marcão. Só deu juvenilizada. Nossa. Aí os caras ficaram loucos. Aí ficaram loucos. Os caras queriam matar o cara que fez a excursão. Aí deu uma zebra lá, liberou pra todo mundo. A gente vai pra Suíça, Zurique, né? É. Vai tá a Varen esperando, vai ter um avião da Varen que vai... Vai trazer. Beleza, só que nosso voo atrasou. Nosso voo atrasou. Na Rússia, chegamos em Zurique. A hora que a gente bateu, a Varen subiu pro Brasil. Nossa. Aí os caras falaram assim, é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma conexão na Dinamarca. Com o Peinhag, né? Dinamarca. Pode ser. Aí fomos pra Dinamarca. País bonito, cara. Falei, caraca, Mercedes, táxi, tudo. Falei, caraca, meu. Falei, tá bom, não tem nenhum negão aqui, mas é todo mundo branco aqui, né? Os caras até olhavam pra gente assim, falei, caramba. Aí, só que a gente tava num país de primeiro mundo, entendeu? E lá o telefone era só desca zero e você conseguia falar no Brasil. E eu falei, caramba, não vou gastar meu dinheiro não, né? Já queria ligar pro Brasil pra avisar que tá tudo bem, né? Só vi os caras batendo na minha porta. Maral, pelo amor de Deus, não bota a mão no telefone. Falei, por que tá dando choque? Não, o Flávio Conceição gastou 3 mil dólares no telefone. Ele achou que era de graça. Achou que era de graça. Ficou 3 horas falando. 3 horas falando, hora de pagar. Computador, crazy. Computador novo. Mas essa rixa dentro do elenco, né? Esses grupinhos. Isso no campo não atrapalhava? Jamais. Nunca? Nunca. De um não tocar a bola pro outro? Não, não. Teve até um fato em 94 também, que a gente foi jogar o Brasileiro, né? Em Recife. Que o Di Mundo errou 3 bolas. Antônio Carlos reclamou com o Di Mundo. Aí dentro do campo eles tiveram... Problemas. Problemas. Um xingando o outro. E quando a gente chegou no intervalo, o Di Mundo foi tirando a roupa. Não vou voltar. Com ele eu não vou jogar mais. E o Antônio Carlos, normal. Aí o Luxemburgo entrou. O que tá acontecendo aqui? É, vocês são moleques. Daquele jeito dele, né? Vocês são moleques. Xixão moleque, porra. É, é desse jeito mesmo. Pá, a gente precisa de vocês. A gente vai perder pra gente mesmo. Aí o Di Mundo com ele eu não vou jogar mais. Eu vou tirar minha roupa e pode colocar o outro no meu lugar. Aí o Antônio Carlos... Então tá bom, não vai jogar também? Então não vai jogar os dois. Vai sair os dois. Aí o Antônio Carlos queria bater no Luxemburgo. Foi pra cima pra dar muro mesmo. E eu falei, calma, gente. Calma, calma, calma. Aí jogamos no Luxemburgo num quarto pra lá. Entendeu? Aí tinha uma valeta, um muro, né? O Antônio Carlos foi e pulou o muro pra bater no Luxemburgo. O Luxemburgo armou. Foi uma confusão. Tinha isso aí. Mas dentro de campo era punido. Mas esse jogo o Palmeiras ganhou? Ganhamos. Foi nesse jogo aí, por exemplo. Porque antigamente a gente negociava, né? É. Eu falei, mas o Doutor, se a gente ganhar o jogo hoje, tem como dar uma liberadinha? Não, sim. Se ganhar, sim. A gente só saía pra noite quando ganhava. Quando perdia, a gente ficava em casa. No restaurante, os torcedores falavam, pô, hoje você foi um fracasso. Entendeu? Então a gente respeitava esse momento. Entendeu? Nesse jogo aí foi que deu problema do forró do Gerson. Ah, foi nesse jogo. É, que eu passei. Foi a melhor viagem da história. É, que eu passei, vi um barracão assim, pô, forró do Gerson, cedo e tal. E acabou o jogo, né? Pô, pra gente descontrair hoje, 10 horas no saguão. Só ia aí o Marcão e o Sergão. Chegamos lá, tava metade do time. Vamos pra onde, Amaral, hoje? Porque os caras sabiam que eu não bebia e eu cuidava dos caras que bebiam. Entendeu? Vamos pro forró do Gerson. Chama os táxis. Chama os cinco, quatro táxis. Aí os caras, pô, Amaral, você tem certeza que isso quebra pra caramba? Eu falei, tenho certeza. Pô, tava assim de gente, cheio, lotado, pô, caramba. A Raia ia cantar ainda. Beto Barbosa, ah, docinho, agora dou, ah, docinho. Aquela época. Aí chegou os táxis. Aí o tiozinho falou, ó, não tem não esse forró aqui. Ele falou, tem sim, tio, lá no final da Praia da Boa Viagem. É, daqui pra lá é 50 reais. Eu falei, dinheiro não é problema não, porque os caras pagam. Os caras tinham dinheiro. Beleza. Aí saiu o táxi do Sampaio. Saiu o meu, que era o segundo. Depois saiu o Didimundo, dozinho, que era o terceiro. Aí o Marcão e o Sergão. Marcão, primo, você tem certeza? Falei, tenho certeza sim, pô. Você acha que tá de sacanagem comigo? Eu vi lá, pô. Foda o gesto, pô. Tinha fila e tudo, pô. Tá doido, vambora. 15 minutos de táxi. Aí eu comecei a ver um monte de carro, né? Aí os caras, pô, Marcão e o Sergão. Pô, vai tá lotado, não. Olha os táxis, os carros. Aqui, um restaurante. E aí a gente chegou na parada. Quando a gente chegou na parada, meu táxi, assim, o Sampaio já veio. Pô, tu é burro demais, juvenil. Por que que foi, Sampaio? O que que eu fiz? Pegou pela orelha. Olha o que tá escrito aí. Falei, será que eu confundi, meu? Tava escrito forro e gesto material de construção. Essa é a melhor história, acho que é, da história do futebol, essa história. Eu tive que pagar os quatro táxis. Você pagou ainda os táxis? Você pagou os quatro? Começando ainda. Aí a pergunta que fica. Depois de tantos anos, você nunca pensou em, de fato, criar o tal do forró do Gerson? É verdade, né? Não, não. Eu tenho outros caras falando hoje, hoje tem forró do Gerson, eu falei, não tem não, porque tem bactéria. Será que existe esse lugar lá ainda? Não, não existe. Os caras mandaram um print pra mim. Mas você poderia criar, Amaral, você tá aí uma ideia. Os caras mandaram pra mim, né? O forró do gesto vai ser quando? Aí, às vezes, quando eu não saio da TNT, eu comento lá, pô. Tem que voltar lá um dia, Amaral, fazer uma matéria lá no forró. Será que existe o forró do gesto? O forró do gesto, o material de construção, era a promoção, por isso que tinha fila, né? Mas as coisas, por exemplo, só acontece comigo, por exemplo, os caras sabiam, né? Que eu era um cara que não sabia nada. Por exemplo, a primeira viagem minha, a gente foi pro Japão. No Palmeiras também, de primeira classe. Na rua a gente foi de econômica, mas a primeira viagem minha pro Japão, de primeira classe. Pô, nunca tinha andado em primeira classe. Quando entrei, nem sabia que ia na primeira classe. Já ia indo pro fundo, né? Eu vi os caras sentando, não é, Amaral, a gente vai pra cá que hoje. Falei, nossa, que potona grande, meu. Aí tem um monte de contorno remoto, e o Roberto cara foi ensinando pra mim, ó. Aqui, se você apertar, aí estica, isso aqui vira cama. Aí eu, tum, apertar, falei, nossa, aqui vai dar pra dormir tranquilo, meu, pô. Aí, beleza. Aí, aí veio o almoço, pegou, sem eu pedir, pegou, abriu a... Abriu a mesinha, botou lá, botou um... Como fala? Toalhinha? Uma toalhinha. Um vasinho com flor. Falei, cara, tô trabalhando na funerária. É, voltei pra funerária. Voltei pra funerária com flor, né? Aí, uns negocinhos, uma castanha. Eu não sabia nem que era castanha de caju. Botou na castanha de caju, depois os caras falaram pra mim. Porque também, suco de caju pra mim, que bota no liquidador, né? Aí eu falei até pro Roberto, caraca, mas esse amendoim é estranho, é torto, meu. Não tem nem casca, né? Falei, não, você é castanha de caju, seu juvenil. Falei, mas o que que é isso? Esse amendoim. É, porque eu não sabia, né? Claro, mas vai dar engraçado. Aí, claro, o moço todo tal, quer tomar um quê? Ah, eu quero tomar um suco, né? Veio tomar um suco, também um suco, né? Roberto, cara, tal, tal, tal. E aí, só comida vindo, meu. Falei, caraca, meu. Deve ser caro pra caramba isso aqui, né? Falei pro Roberto, cara. Roberto, cara, sabe que isso aqui tem que pagar, né? Falei, pô, o Palmeiras tá em alta, né? Caprichou, nossa, isso aqui é individual. Falei, como é individual? Cada um paga o teu. Falei, não, então paga pra mim, que é quando eu receber meu bicho, porque eu era amador. Então, o meu bicho não vinha descontado. Ele, o deles, por exemplo, se era 500, eu recebia 250, o meu vinha 500. O meu não descontava nada. Então, de bicho, às vezes eu ganhava mais que eles. De salário, não. O salário deles era muito melhor que o meu, né? Mas eu sou grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E aí, eu falei, pô, não, não tem um descontado de pagar isso aqui, não. Pode ser mal caro. Então, paga pra mim e depois eu te dou. Você tava com o seu cartão de crédito aí. Falei, tô. Vai no final do avião que tem um caixa eletrônico. Você tira o dinheiro e você paga. Ah, beleza. Peguei o cartãozinho meu e fui. Só que eu não perguntei pro pessoal da econômica. Eu passei, os caras, pô, Amaral, beleza. Eu, pô, beleza. Não vou nem perguntar onde eu caixa aqui. Os caras vão achar que eu tô quebrado. Eu tô lá na frente e tem que estar aqui no fundão, né? Então, eu vou embora. Aí, eu vi aqui, puxei porta-banheira, puxei outra porta-banheira. Tinha uma cortininha. Quando eu puxei a cortininha, tinha almoço lá que tava preparando as coisas pro pessoal que ia comer, né? Falei, pô, preciso tirar o dinheiro aqui pra pagar lá a comida lá da frente. Onde é o caixa eletrônico aqui? Onde tá o caixa? Entendeu? Tem até uma alavanca. Tá aqui, não. Aí é porta, pô. Sabe aquela alavanca? Sim, sim. Você vai abrir a porta do avião. Não, não. Aqui não tem não. Se pressurizar. Aqui é tudo de graça. Falei, caramba, os caras me pegou de novo. Cara, mas acontece, mas realmente, quando não voa, você fica meio perdido mesmo, né? Se uma pessoa que já tem experiência zoa, eu mesmo, quando comecei, também ia cair fácil em só esforçar. Imagina eu, que o primeiro voo foi com já mais de 30. É, então. Eu entrei totalmente perdido, não sabendo onde eu tava. Então, por isso que a vida, pra mim... Ela ensinou. Ela me ensinou. É. Pra você ver. E aí, quando a gente foi jogar lá no Japão, né? O jogo pegou no fogo de mundo, pegou a bola de bro. O cara deu uma porrada no Edmundo, o Edmundo ficou no chão, o juiz deu a lei da vantagem, que a bola tava no meu pé. Aí, o cara vai me dar a minha certa também, o massagista. Amaral ou Edmundo? Edmundo. Aí, o japonês, pra ter um bom senso, chamou o massagista deles. E quando ele chegou perto de mim, começou a jogar lá no meu olho. Eu, não, tornozelo. Eu, tornozelo, tornozelo. Aí, Sampaio falou, não, o olho dele é assim mesmo, machucou o tornozelo, porque Sampaio falava japonês. Esse Amaral é demais, né? As coisas só acontecem comigo, mano. Você tem alguma pergunta pro Amaralzinho? Quando o Sampaio explicou pro japonês, como é a reação dele? E, pô, desculpa. 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 Mas não tem problema não, pô. Ô, Luizão, antes de você fazer a sua, só aproveitar do... Ele falou bastante do tema funerária. E porque, quando a gente fala, eu lembro dessa história, o Amaral Coveiro, né? Era o apelido dele, que dava no jornal, nas emissoras e tal. O que efetivamente você fazia na funerária? Você não era o cara que abria a cova e jogava o corpo, não, mas botava o caixão. Você não fazia exatamente isso? Não, então, eu cheguei como carteiro, como eu falei pra você, né? Cheguei como carteiro, entregava as cartas. Ah, que carta? Amaral, desculpa. Consórcio. Porque hoje as pessoas têm um plano na funerária que paga já o caixão. Quer fazer, você tem um consórcio? Entendi. Quer fazer um, eu te arrumo um pra você. Não, não, fica tranquilo. Era o... Ele vai estar ótimo assim. Era os boletos, você levava pros caras levarem. Eu tava falando, mano, o pessoal mandava carta pros defuntos, velho. Ele não tava entendendo essa história. E aí, meu patrão falou assim, ó, vou subir você de profissão. Entendeu? E aí, ele falou pra mim assim, ó, hoje você vai começar a limpar as urnas. Que os caixões é chamado urna, né? Ah, sim, sim. Beleza. E teve um dia que deu muito óbito na cidade. E ele falou assim, eu preciso de você hoje, Amaral. Encontraram um cara que faz dez dias que tá no meio do mato. E tem como ser o Anísio? Falei, vou, vou sim. Só que eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Entendeu? Achei que ia pegar um cara normal. Aí eu falei, seu Anísio, liga a sirene. Que eu quero... O cara veja, né? A sirene... Uau! Porque quando toca a sirene, pô... Tem as vezes e o nego corre. Mas no cabelo, o nego quer saber o que tá acontecendo, né? Aí chegamos no meio do canabial, fomos lá fazer o meu conhecimento. Aí eu vi o cara lá todo estourado. Sem mão. Mosquito entrando pra boca. E eu comecei a falar, ai meu Deus, não. Não, 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 não. Falei, não, não, não. Vai ver se... Falei, pelo amor disso aí, não, 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 não. Um cheiro danado, pô, você cheira mais que perrito, pelo amor de Deus. Que sonhos, eu não vou aguentar não, meu. Esse aí não dá, não. Falei, então faz o seguinte, Mararal. Tu vai, tu pega o Vicky, o Vicky tu passa no nariz. Ah, o Vicky? O Vicky, aí você bota a luva, você não vai sentir o cheiro. Eu falei, beleza, só que eu não tinha experiência, eu pegava o Vicky. Ele baforou. Não, boto no nariz, meu nariz começou a queimar. O olho começou a lagrimar. Olha, o cabelo doido, é teu parente aí, Mararal? Falei, não, não, é queimou no nariz, pô. Teu parente? É, porque eu comecei a chorar. Eu sei, caralho. Aí, pegamos, pegamos, pegamos o cadáver, beleza. Aí ele falou assim, Mararal, vou começar a usar você pra ir comigo, eu vou ensinar você o negócio de taponamento, tal, tal, tal. Falei, o que é taponamento? Não, a gente tapou no nariz, a gente dá injeção de formol, a gente tapou na bunda, porque o defunto depois de morto, peida, caga. Entendeu? É, solta um gás, né? Solta um gás. Aí eu comecei a ajudar ele, tipo, fazer desenho no caixão, né? Teve até um fato engraçado, que a gente tava taponando, taponando o cara no cavalete, depois a gente ia botar no caixão, e o cara tava com a mão aqui. Aí meu padrão falou assim, ó, seguinte, eu vou buscar mais algodão, você vai cortando as pétalas de rosa, e depois quando chegar aqui a gente bota no caixão, a gente faz tudo e já libera o corpo. Aí caiu uma pétalas de rosa no chão. Aí eu fui pegar e eu toquei no cavalete. Quando toquei no cavalete, a mão dele escorregou e deu nas minhas costas. E eu olhei e falei, caraca, meu! Saí e fiquei lá fora. Parece esquete dos trapalhões, né? Eu falei, ah, não vou entrar aí, não. Aí o padrão falou, o que aconteceu? Eu falei, pô, eu peguei uma flor lá, o cara me deu um tapa, o cara não tá morto. Mas já aconteceu de algum cara acordar? Não, não. Só que depois... O professor, velho. Só que depois na funerária eu comecei a tirar vantagem, né? Aí depois, acidente. Pô, eu não tinha sapato. Eu olhava assim, acidente, não tava aí. O cara tudo estourado, ela já ia no pé. Já experimentava ali mesmo. O cara não vai reclamar, não tá vendo, né? 39? É meu. Esse é meu, na medida. Os caras viram que todo mundo morria descalço na cidade. Ah, é, pô. Teve um que a família veio, né? Os caras viram com cueca nova. Cueca nova, mandava minha mãe, ferve, levava pros meus amigos de presente de aniversário. O cara só faz cueca, mano. Vem brulhar. Pô, nova? Hã? Aquelas cuecas tipo o Tarzana, é onde nem usa mais, né? Pô, mano, roubava os difuntos, velho. Aí hoje... Aí teve um, uma vez, que eu tinha um baile à noite, né? Eu precisava comprar uma camisa. Ah, não, velho. Aí a mulher veio com ela. Ó, meu pai gosta dessa camisa, tal, tal, tal. E deu em mim, meu. Se tinha. Fera. Falei, caraca. Ah, essa é a mesma. Mas como que eu vou fazer pra colocar o cara no caixão aqui, né? Botei flor até o pescoço, não deixei de aparecer nada aqui. A família falou, nossa, mas meu pai gostava tanto daquela camisa. Eu falei, ó, eu deixei aqui as flores, os crisântimos aqui, pro corpo refrescar, fica melhor. Falei, ah, então tá bom. Então, e a noite, eu... Caraca, mano. Dô nessa diferença, que é importada. É importada do além. Ô, Amaral, voltando pro futebol. Você tinha contado no começo da entrevista que quando você jogava mais jovem, você era ponta direita. A mudança de ponta direita pra volante, que você até falou ali, algumas características da posição. Como é que foi essa mudança? Foi quando você chegou aqui? Foi já depois de já estar aqui? Ou foi antes mesmo lá, na brincadeira com os amigos? Na brincadeira lá, o pessoal falava que eu tinha um vigor físico muito bom e se eu jogasse no meio, fazendo tipo um alimento surpresa nas beiradas, ia ser melhor pra mim. E aí eu comecei a jogar de meia direita, porque antigamente não tinha dois volantes. Tinha um volante, meia direita, meia esquerda, centroavante, ponta direita, ponta esquerda. E aí eu comecei a jogar de meia direita e quando cheguei aqui no Palmeiras, que virou o volante. Entendeu? Aí eu fiquei de volante, aí ficou. Quando chegou aqui, foi o treinador dos juniores? O juniores é que botou de volante, entendeu? Mas você começou como ponta aqui mesmo, como meia, como meia. Cheguei com meia direita. Mas aí no primeiro treino você fez meia e o cara falou, não, já vai pro volante. Vai pro volante. Aí eu comecei a jogar de volante, ou jogava de primeiro ou como jogava de segundo, pra você ver. Eu sempre fui o primeiro volante. Só que aqui o Palmeiras jogava com a oito. Fraga do Conceição jogava com a cinco. Sampaio jogava com a cinco, eu jogava com a oito. Depois o Mazinho não quis jogar mais na lateral direita, e depois a posição eu fui pro banco. Mas todo jogo eu entrava, entendeu? Todo jogo eu entrava. Porque o Mazinho queria jogar no meio. Até pra você ver o jogo de Brasil, Palmeiras e Boca Juniors. Jogou Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Amaral, Sampaio, Mazinho, Edilson, Evair e Zinho. O Mazinho foi o melhor jogador em campo. Aí que ele adquiriu a convocação dele. A gente ganhou de seis a um do Boca Juniors, que o Mancus ainda pegou, mordeu a minha orelha. Você postou esses dias isso? É, postou, mordeu a minha orelha. E depois veio jogar com você. Vem jogar comigo aqui. Cara, e é bom trazer o Amaral já pra esse aquecimento, pra trazer boas energias. Esse jogo histórico, Palmeiras 6, Boca 1. Foi no Parque Antártico, né? Foi no Parque Antártico. Acho que nunca ninguém... Foi Libertadores? Foi Libertadores. Acho que nunca ninguém ganhou no Libertadores o Boca de 6 a um. As Libertadores que a gente tinha tudo, pra você ver, a gente tinha tudo pra ganhar Libertadores. A gente inventou aquela viagem relâmpago pro Japão, que a gente perdeu pro São Paulo. E o São Paulo foi campeão da Libertadores. Foi essa viagem aí que você contou agora? É, essa viagem. Mas o Amaral, essa época, a gente aqui dentro queria ganhar tanto a Libertadores como hoje em dia? Não. Não era igual, né? Era o Paulista. Por isso que eu falo, cara. Peso, né? Depois que as pessoas deram muita moral pra Libertadores, o Palmeiras ganhou 3, velho. É verdade. Não, é sério, cara. A gente tem que pegar o contexto histórico das coisas. Porque antigamente, antes do Amaral jogar bem antes, o estadual às vezes valia mais do que o Campeonato Nacional. Exatamente. Você entende? No entanto, o Campeonato Nacional vai existir mesmo dos anos 60 pra frente só, né? Perfeito. É de 59 pra frente. Se eu estiver falando em ignorância, o Galo pode falar aqui, quem estiver assistindo pode comentar. Não, não, você está correto. Então a gente tem que dar a moral. Ah, por que o Palmeiras em 93, 94 não ganhou a Libertadores? Porque não era o foco, cara. Não era o foco. É isso que acontece. Quando virou o foco, a gente logo depois ganha em 99. E agora ganha duas vezes. E não é só ganhar. É virar o maior time brasileiro da história da Libertadores em números, em disputas, em semifinais consecutivas e tal. Isso é muito grande. Porque só pegar o número e falar, ganhou. Então, quer dizer, os times da Argentina ganhavam nos anos 60 a Libertadores? Pra você ver... Pra você dar uma olhada. Ver quantos clubes nós temos brasileiros, né? Tem clube... No Brasil, eu acho que o campeonato mais difícil de disputar é o brasileiro. Pra você ver, ninguém tem cinco conquistas de Libertadores. A partir do momento que começou, por exemplo, olhar pra Libertadores, pode ver, o Palmeiras já ganhou três. É isso que eu tô dizendo. Agora, por exemplo, o Paulista hoje... Pô, o campeonato Paulista é um campeonato maravilhoso. Os caras falam, vamos acabar o campeonato Paulista. Jamais. Antigamente, ninguém falava isso. Entendeu? Antigamente, ninguém queria saber de Libertadores. Que hoje, por exemplo, tem clube que briga pra sul-americana, tem clube que briga pra chegar na Libertadores. Antigamente, não. Antigamente, ia dois. O campeão e o vice. Não é não? Sim. Porque hoje, por exemplo, aí eles começaram a valorizar... Por quê? Porque a Champions League cresceu. Até nós, antigamente, a gente não dava tanta importância pra Champions. Não é igual hoje. Não é igual hoje. A molecada não passava tanto também. Na Itália, quero ganhar o Scudetto. Quero ganhar o Campeonato Espanhol. Hoje não, por exemplo. Era mais importante. Então, hoje, por exemplo, hoje a Liga dos Campeões é mais importante com o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano. Então, o Campeonato Italiano é como se fosse um estadual. É, é. Entendeu? Eu acho que talvez a Premier League tenha esse mesmo peso. Não, mas ninguém falava de Premier League. Não, não falava. Mas eu digo que talvez tenha quase esse peso de Champions. Eu não sei nem se tem. Eu acho que não. Mas é talvez a Liga mais importante da Europa lá, entre eles, nacional. Não, mas tem sim pra você ver só por quê. Porque é por causa do investimento. É, então. Você viu quanto investimento o Manchester City investiu. Pra você ver quanto investimento pra eles quer ganhar a Champions. E o City foi ganhar agora, né? Você tá entendendo? É. Igual, por exemplo, hoje todo mundo quer ganhar a Libertadores. Você tá entendendo? E hoje, depois que os brasileiros se preocuparam de investir na Libertadores, pode ver. A gente não ganha. Paraguai não ganha. A gente, é sim. Uruguai não ganha. Os títulos ficam tudo aqui. É. Não é não? Sim. A própria Sul-Americana também tem uma hegemonia, não só de ganho no brasileiro, mas chegando nas finais, né? Por isso que eu falo, a molecada principalmente, tem que ter o contexto histórico. O campeonato, Amaral, que um time sul-americano disputa mais difícil e mais importante é a Libertadores. Pra mim, a sequência é a Libertadores, o Mundial e os nacionais, no caso o nosso brasileiro. Eu penso que o brasileiro é mais difícil. Não, tudo bem. Mais difícil que a Libertadores, você acha? Muito mais difícil. É, é bem difícil. É muito mais difícil. Pra você ver, não desmerecendo o time da Colômbia. O Palmeiras jogou pra caramba lá. O Deportivo Belenar. Pra você ver, o Palmeiras fez o resultado. Nem o Palmeiras... Até vocês que são treinadores, eu não achava que o Palmeiras ia meter quatro. Não, eu não achava. Realmente não. Pra você ver, você viu que o jogo de volta aqui foi mais difícil que foi lá. Mas foi administrado também, é diferente. Não, não é questão foi administrado. A questão aqui, por exemplo, você viu o desempenho deles. Lá eles deram muito espaço. Achou que o Palmeiras ia jogar recuado. E o Palmeiras falou assim, é agora. Não, o Palmeiras foi melhor do começo ao fim. Você tá entendendo? O Palmeiras foi melhor do começo ao fim. Igual quando o Palmeiras também ganhou do Boca, lembra? O Palmeiras ganhou do Boca. 2 a 0. 2 a 0 lá. Um golaço do Lucas Lima, inclusive, foi na fase de grupos e depois o Palmeiras eliminado na semifinal. Num apagão de 10 minutos que dá lá e aqui não consegue reverter. Exatamente. Mas, Amaro, você de importância se põe, então, pra gente aqui, Brasil. Libertadores... Não, brasileiro, libertadores e mundial, tu acha de importância de um clube aqui ganhar? Eu acho que sim, brasileiro... Primeiro de... Eu acho que um brasileiro, só que hoje, por exemplo, tá mais em alta hoje até a própria Copa do Brasil pelos valores. A Copa do Brasil tá pagando mais que libertador e mais que campeonato brasileiro. É, mas o brasileiro é muito mais difícil ganhar do que... Não, é muito mais difícil. Mas, por exemplo... Regularidade e tal. Exatamente, ponto corrido. É. Você tá entendendo? Eu fui, eu disputei um campeonato paulista em ponto corrido que faltava 10 rodadas pra acabar o campeonato e a gente era campeão. 96. É, a torcida toda hora invadiu o campo pra roubar as chuteiras da gente. Falei, não, a gente tem mais jogo ainda. Tá vendo? O universo dá o troco. Você roubava os difuntos, aí chega em 96 e os caras tiram suas roupas aí. Eu tenho um jogo contra o Santander, que os caras invadiram. Falei, gente, falta mais três jogos. A gente tá um campeão. Mas não tinha gosto. Pô, não tinha gosto. É, a gente falou muito desse campeão já. Foi o time mais genial que você jogou? Ah, acho que os dois, né? Eu só joguei em um time genial. Só que esse time aí era assim. Você só leva pro Djalminha, pro Rivaldo, pro Luizão e pro Miro. Como vocês estão? Estamos bem. Fazer quanto hoje? Oito. Vamos fazer quanto hoje? Seis. Era um time que podia ter colocado com a camisa da seleção brasileira e jogava. Isso, com certeza. Porque teve o papo, pra você ver, em 95, olha só, 95. Roberto Carlos já tinha ido embora. Vamos jogar contra a Argentina. Fazia 19 anos que o Brasil não ganhava da Argentina. Se eu falo pra você ver, que seleção brasileira é momento. O time era Germano, Cafu, André Cruz, Aldair, Roberto Carlos Amaral, Flávio Conceição, Rivaldo, Júnior Pernambucano, Júnior Paulista. Era jogar Bebeto e Romário. Só que Romário e Bebeto foi cortado. Sabe o que o Zagalo fez? Foi lá e pegou tudo e Donizete. Que tava em alto no Botafogo. Que era uma dupla, né? Então, chegamos no Nental do Campo do River Preto e não deixaram a gente treinar. Tiraram as traves pra gente treinar. Teve um show lá, não se colocaram na trave não. Pra atrapalhar a obra. E aí ganhamos. Aí, dozinho, chegou! Pega a minha camisa, hein? Pega a minha camisa, hein? Pega a minha camisa, gente. Escreve o Amaralzinho, o A5. É o patrão esse aí. É o patrão. Tão tentando trazer ele pra entrevistar, ele não quer vir de jeito nenhum. Não, ele é isso aí, gente boa. Isso aí dá a moral pra nós. Ó, vou buscar a minha camisa lá. E ele tá bem acompanhado ali, Amaral. Tá, dele, ele tá aí. Preciso de três camisas, viu? Hã? Eu sei que eu tô devendo uma camisa sua, definitiva. Eu não sei se a gente pode entregar o grande Palmeirense Lúcio que tá do lado do Dudu. Não pode, não, né? Pode isso aí? Que isso aí? Pode mencionar? Pode mencionar, Edu? Isso aí, todas as sete horas eu vejo ele. Esse aí é diferenciado. Pra ele eu abro o olho. Ó aqui, ó. Na presença do grande Carlos Tramontina, hoje aqui no CT. Veio fazer uma visita pro clube. Seja bem-vindo. E já estendo convite, precisa vir aqui no podcast e conversar com a gente. Vai agendar depois uma data pra ele vir. Isso é uma honra, isso é uma honra. Mas, ô Amaral, terminando esse jogo da Argentina, é aquele do gol do Túlio que ele domina no braço. Não, não, não. É o gol que eu dei o passo pro Donizete. E nesse jogo aí, o Ancelotti tava assistindo esse jogo. Por isso que eu fui pro Parma. Porque eu ia ser o primeiro negro a jogar na Lazio. Entendeu? Acabei de ter esse negócio de racismo, né? Aí eu acabei indo pro Parma. Porque não tinha negócio de Parmalat, né? Sim, sim. Aí eu fui pro Parma. Entendeu? Caramba! E pra você ver. E quando eu tava no Parma, eu tava em casa. Aí o Serafim Delgrande me ligou. Falei, fala, nunca me liga, né? Primeira vez que o presidente me liga. Falei, será que eu fiz alguma coisa? Você foi vendido. Comecei a chorar. Eu, mano, comecei a ser vendido. Eu não sabia, né? Quando falou a comissão, ele comparou o tio na dama. Você vai vender, você vem pra cá agora. Os caras tão aqui. E nesse intervalo, o Pedrinho Vicençotti, que era empresário de Edmundo, me ligou. Eu tenho uma proposta pra você pro Valência. Aí ligou um outro amigo meu, acho que era o Marco Aurélio. Me ligou. Eu tenho uma proposta pra você da Lazio. Já falei com o Cranhote e tal, tal, tal. Bombando em Amaral. É, porque eu tinha mercado. Aí tu vai pra Itália. Aí, quando eu tinha que ir pra Marnat, eu fui lá pra Itália, né? Cheguei lá, o Zé Maria. O Zé Maria, lateral direito, tava lá. Crespo. O Lilian Turan. O Turan, o lateral, baita lateral, né? Então. Mamoroso, tava? Não, Zola. Zola, italiano. Dino Baggio. Dino Baggio. Fábio Carnavarro. Caraca. Bufão. Benarrivo. Nossa, o Benarrivo. É, Bulti. Só Timar. Cara, se você olha pro Parma hoje, parece que até é mentira, né, cara? É, aquilo que a gente tava falando no dia que o Rivaldo teve aqui, que eu escalei a Lásio, falei da Roma, daquela época ali, do final dos anos 90, um pouquinho, depois até da passagem do Amaral no Parma. Mas o futebol italiano nos anos 90, era a nata. Era o que era a Premier League hoje, né? Aí, cheguei lá, beleza e tal, o Enxerlotti me chamou, falou assim, eu quero usar você dessa forma. Falei, professor, eu não consigo jogar aí não, porque ele viu, eu tinha um entrosamento com o Cafu aqui em Palmeiras, porque às vezes o Cafu vinha por dentro e eu era um entrosamento surpreso e eu vinha por fora. Só que ele queria que eu jogasse por fora. Falei, não consigo jogar aqui, não adaptava. Entendeu? Não adaptava. Todo dia macarrão, macarrão, macarrão. Aí, até o Zé Maria falou, eu nunca tinha visto neve na minha vida. Falei, caralho, tá querendo gelo do céu, meu. Isso aí é o tipo maná, abençoado. Vai lá, abre a boca que isso é bom pra saúde. Eu vinha lá. Aí, eu falei, ó, eu tinha mercado. Falei pro Pedrinho, Pedrinho, não consigo ficar aqui, meu. Porque italiano fala tudo, italiano é tudo certinho. Se é às cinco horas, cinco horas. Entendeu? Silêncio é silêncio. Não é com o nosso brasileiro que gosta. Pode tomar vinho, pode tomar Coca-Cola. Eu não bebo. Falei, se eu tomar Coca-Cola, eu não vou ficar bebo. Mas se eu tomar o vinho, eu vou ficar bebo, professor. Não tem como liberar. Não. Sem Coca-Cola. Falei, beleza. Aí, os caras do Parma, pô, ele não vai adaptar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos emprestar ele. Depois a gente traz ele. Aí, ele me perguntou, falou, ó, tem um time lá da Inglaterra, que é o Sander. Que é você. Ele nem sabia o que era Inglaterra. Nunca tinha ido pra Inglaterra. Fui pra Inglaterra. Aí, eu montei no táxi. Falei, caraca, meu. Os carros estão quebrados. O volante é do outro lado, né? Não sabia. Tá na contramão, mano. Tá na contramão. Falei, caraca, os caras do Rio de Janeiro estão tudo estranhos aqui. Aí, eu falei pro Pedrinho. Pedrinho, eu tinha essa liberdade, Pedrinho? Aqui não dá. Não, não, calma, você vai adaptar. Não dá, não. Tá doido. Tá no maior frio aqui, ó. E o seu céu toda hora cinza. Vai treinar que a gente tá aqui. Então, tá bom. Vou levar você pra outro lugar. Sempre com o Intep. Me levou pra Portugal. Eu nunca tinha ido pra Portugal. Aí, eu cheguei no Portugal, encontrei o Donizete. Encontrei o... Quem tava mais lá? Brasileiro. Jamir, que jogou no Botafogo. O Valdo. Sabe o Valdo que jogou na seleção brasileira? Valdo, sei. O Valdo, né? E o Alto Ori. O Paulo Alto Ori, que era o treinador. Beleza. Novinho, né? Novinho. Um dos melhores treinadores que eu trabalhei também. Muito bom. Falam muito bem dele. Aí, beleza. Fiquei lá, tal, tal. Falei pro Pedrinho, assinei o contrato e tal. As passagens tá ali. Falei, pô, Pedrinho, mas não tem como deixar um intérprete comigo uma semana pra me adaptar aqui na cidade? Porque eu vou saber essa língua do povo aí. Eu vi que os caras falavam meio estranho, né? Mas os caras falavam português aqui. Porque eu não sabia, pô. Eu não sabia. Entendeu, pô? Fiquei um mês lá no Portugal, assim, treinando. E toda hora pra outra hora falava, Malta, Malta, vamos, Malta, vamos, Malta. Falei, caraca, mas quem é esse cara que eu tô aqui com esse cara? Falei, Donizete, quem é esse tal de Malta que eu tô na outra hora chama? Não, Malta é rapaziada. Falei, pô, por isso que tem que ter um intérprete, né? Pra quem não sabe, Malta é galera, né? Galera. Toda Malta, é. Não, é. Mas isso eu fiquei sabendo faz pouco tempo com um amigo meu, inclusive um torcedor do Porto que passou a mal o Palmeiras, o Tojeira, abraço pra ele, ele assiste todos. Ele é técnico lá em Coimbra. Indicador do Filipão. Coimbra, é. Ele é técnico. E aí a gente fica conversando online, ele toda Malta, toda Malta. E onde eu perguntei, que porra é Malta, velho? Pra mim era cerveja, sabe? Ele falou, não, cara, é galera. Galera, é, por exemplo. E aí eu joguei... Mas tem muita coisa diferente, velho. Tem muito, por exemplo. Só que, por exemplo, o Benfica não tinha dinheiro pra mim comprar. O Benfica não tinha dinheiro pra mim comprar. E eu não queria voltar pro Parma. Aí a torcida fez vaquinha. Cartaz na cidade toda, em Portugal. Fica amaral. Tem até um cartaz em casa, o cara mandou pra mim. Caraca. É, impressionante, pô. Jogador de marcação. Só que os caras viram a minha garra. Pô, jogando o Estádio da Luz lá, tinha 120 mil pessoas. Os caras ficavam loucos. Aquele estádio bonito, hein? O estádio do Benfica, né? Pô, eu nunca vi uma emoção quando você entra num campo de futebol com o Benfica. Desce uma águia do céu. Quando eu vi, eu falei, caramba, esse bicho vai pegar eu, né? É uma águia de verdade. É uma águia de verdade, né? Não é um drone, não. Não, não é um drone, não, pô. É uma águia de verdade, pô. Esse bicho vai pegar. É grande, gente, cara. Não é grande. Todo jogo tem isso? Eu não sabia. Primeiro jogo. Ela veio assim, gente, do céu. É o mascote oficial, cara. Ela voa em todo o estádio, assim. A torcida começa assim, a águia pega e desce no pau. Eu falei, caraca, gente, a águia é mais inteligente que eu. Imaginando, assim, eu falei, caraca. É uma emoção, pô, tremenda, né? E o medo, né? Eu cheguei pra caramba. A torcida fez essa campanha. Aí arrecadaram dinheiro. Falei, pô, não dá pra comprar meu passe, mas pega esse dinheiro, dá pra uma entidade, né? Deve pra uma entidade. Aí o cara se elegeu pra ser a primeira contratação. Amaral. Se eu ganhar, eu quero o Amaral. Aí eu votei pro Palmeiras. O Felipão queria, né? Em 97, né? Votei pro Palmeiras. A gente foi fazer uma excursão nos Estados Unidos. Aí você chega junto com o Alex. Chego junto com o Alex, meu parceiro de quarto. O Alex contou isso aqui, né? É, meu parceiro de quarto. Ele chega e vai direto pra encontrar o Galeano, que eles erram. O Amaral vai pra um lado, ele vai pro outro. É, é, é. Aí o Alex era um parceiro de quarto. Perdava pra caramba, porque eu roncava, né? Foi, foi, é difícil ficar com ele no quarto, né? Hoje o Concentro é só um. Antigamente era dois, né? Era difícil, entendeu? E aí, aí o presidente lá ganhou. A gente foi pra final do Campeonato Brasileiro. Joguei o primeiro jogo. Em 97. O Felipão tava usando muito o Galeano, por causa da altura. Porque eu tinha dificuldade de bola parada. E o Felipão, ele defende muito essa técnica de bola parada. Aí os caras falaram, o Amaral, como você não tá jogando aqui, você quer voltar pra Portugal? Eu falei, agora. Porque eu tenho uma gratidão pra aquela torcida lá. Eu preciso voltar pra lá. Então, o Paulo Nunes vem pra cá e eu vou pra lá. Só que você vai, você vai, segunda-feira, quarta-feira você volta pra você se concentrar, pra você se apresentar no Maracanã pra jogar a final do Brasileiro. Aí, quando eu cheguei lá, os caras não deixaram o vídeo. Fui sem mala. Fui sem mala. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, não trouxe cueca, trouxe só duas cuecas, calcinha. Só trouxe duas calcinhas, porque o homem usa calcinha lá, né? O nome, né? O nome, né? Aí o cara falou, você não trouxe calcinha? Eu falei, meu irmão, tá me estranhando? Só tô com duas cuecas aqui, pô. E a camisola. É, camisola. A camisola é camisa. É, camisola. Eu aprendi. Aí, os caras, aí, fiquei lá. Fiquei lá, tal, tal, comecei a jogar, cheguei com muita moral. Não queria ir lá, só que a torcida queria. Só que na Europa, o treinador tem muita moral. Aí, eu falei, ah, pô, já que não vou ficar aqui, aí, aí, o Luxemburgo me ligou, entendeu? O Luxemburgo, vou pegar o Corinthians, se tu quer vir jogar aqui. Falei, tá maluco, esse cara vai me matar. Falei, tá doido, não vou, não. Falei, sim, pra ele, não vou. Não, pô, vem, o Senado vai ser bom, a gente vai ser campeão já no primeiro ano e no segundo ano. Aí, Deus tá aqui, o Rincón tá aqui, se jogou junto com eles, né? Aí, é que eu acabei indo pro Corinthians. Aí, fiquei só um ano, depois fui pro Vasco. É, do Vasco eu lembro bem. Ou, só uma coisa, Luizão, você foi treinado pelo Antielote, você falou no... Bom. Bom, então, o que tu acha ele na seleção? Acha colasso, acha certo? Então, Antielote é um treinador aguerrido, um treinador que impõe, entendeu? Ele não quer saber se você é o Luizão, o fera, o bambambam, você é o rude, não bambambam, se tiver que tirar você, ele tem. Ele colocaria o Neymar no banco, por exemplo? Colocaria. Antielote colocaria. É? Sim, Antielote colocaria. Antielote colocaria. Então, você vê, o Antielote colocou o Rivaldo. É, isso que eu ia falar. Ah? Antielote, o Rivaldo contou que foi pro jogo e não foi nem pros relacionados. Ah, não sei lá, no Mila. Foi isso, no Mila. É, não foi nem pros relacionados. Ele falou que ele ficou no ônibus o jogo inteirinho. É, verdade. Foi com o Antielote. Ele é um treinador aguerrido, é um paizão. Um cara, por exemplo, eu sou grato por pouco tempo que eu tive com ele. E eu não tive a paciência com ele, eles também não tiveram a paciência comigo. Pra você ver. Eu tenho uma história meio louca que eu vou contar pra vocês agora, que você falou de Antielote. Porque eu sou um cara, graças a Deus, eu sou um cara muito cristão. E às vezes, na própria Bíblia tem aquela passagem, né? O humilhado será exaltado. Por exemplo, você é um excelente radialista, imitador. Em muitas portas que você foi bater, os caras fecharam pra você. E hoje você vai lá e você fala assim, os caras querem me contratar, porque você tá sendo exaltado. Entendeu? Porque todos nós passamos dificuldade. Não é porque eu fui jogando futebol, não tive dificuldade também não. Quando eu joguei futebol, tive dificuldade. Tive duas cirurgias, uma recuperei sozinho. Vou contar uma agora que aconteceu comigo, pra você ver. Pra você ver como que o mundo da bola, ela dá uma volta. Aí depois eu fui pro Corinthians, fui pro Vasco. Não tava jogando muito bem. Cheguei no Vasco, queria time maço. Time maço. Ó, acontece que é lá. Elton, Jorginho, Mauro Galvão, Juninho Baiano, Gilberto, Amaral, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon e Edmundo Romário. No banco, Felipe, Viola, Valber, Donizete. Pedrinho. Pedrinho. Entendeu? Time maço. Aquele de da Mercosul, você tava contra o Palmeiras? Eu joguei em alguns jogos. Mas esse não. Mas esse não, eu já tinha sido vendido. Que bom que eu ia te ofender agora. Entendeu? Mas eu joguei, os caras me mandaram a medalha. Eu fui campeão também, porque eu joguei. Só não joguei a final. Aí, joguei no Mundial, perdeu no Mundial. Eu joguei muito em Mundial. Eu perdi, me liga. Amaral, você foi vendido. Falei, de novo? É. Você vai pra Itália. Falei, jamais. Falei pra ele, jamais. Não, não, vai ser diferente, tal, tal, tal. O time é melhor, a cidade é melhor. Firenze. Falei, me levou. Sem eu querer ir. Quando cheguei lá, caraca, que cidade. Camisa maravilhosa. Viola, sabe? Falei, caraca, cheguei lá. Tava o Rui Costa, o Nuno Gomes, todo. Torricelli. Queza, que hoje tem um filho que joga na Juventus. Sim. O treinador é o Fatim Terim. Beleza. Batistuta ainda tava? Não, não tava. Frentino pra Roma, né? O Edmundo também não, né? Não, o Edmundo já tinha saído. Beleza, fiz a pré-temporada, tal, 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 tal. Leandro Amaral. Leandro Amaral. Leandro Amaral. Jogou no Palmeiras também, né? Sim. Jogou, jogou. Meu parceiro de quarto lá, hoje tá nos Estados Unidos, tem a filha dele que hoje joga na seleção dos Estados Unidos de goleira. É mesmo? É. E tem um filho que é jogador. E o Leandro foi bola, hein, velho? Bola, bola. Entendeu? Aí beleza. Fiz a pré-temporada, tal, tal, primeiro jogo meu. Estádio cheio e tal, sozinho, pego uma bola, a hora que eu faço isso aqui, meu joelho faz isso aqui. Puts. Primeiro jogo meu. Aí o médico olhou, entrou, tal, 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 já fez assim, mas eu saí correndo. Só que dava falsada, entendeu? Aí ele falou, ah, você estourou o ligamento, eu estava falando, falava com o Leandro, porque o Leandro sabia melhor que o italiano, entendeu? E o Leandro passava pra mim, eu falei, não, nego. E o Leandro falava pra mim, pô, acho que você não estourou o ligamento, não, que eu já estourei o meu ligamento e não fazia o que você está fazendo. Falei, o doutor falou que eu estourou o ligamento, foi pra relacionante, falou, você vai ter que fazer a cirurgia, você vai pra Bélgica, fazer a cirurgia, fiz no hospital onde o Van Basten fez, os melhores médicos, entendeu? Os caras botaram no jato, foi embora pra lá. Aí acabou a cirurgia, o cara falou, levanta a perna, minha perna não levantava. Hoje não, hoje você levanta a perna, você opera, você levanta a perna. Falei, caraca, aí começou a dar um desespero, nossa, não vou jogar mais, porque eu sou jogador de marcação, jogador de choque. E aí, o provador físico chegou, o fisioterapeuta chegou pra mim e falou assim, Amaral, tu quer recuperar aqui ou você quer recuperar no Brasil? Falei, eu quero recuperar aqui. Então, eu vou botar você em campo. Falei, beleza. Passou um mês, passou dois meses, ficava sozinho fazendo exercício, tipo nenê. Tinha que aprender a andar. Sim, aprender, né? Tem que aprender a andar, entendeu? E dói, né, Amaral? E dói, muito, né? Dói, desejo boa recuperação pro Dudu também, tenho certeza que ele vai voltar mais forte ainda, entendeu? Porque quem sofreu uma lesão de ligamento sabe como que é difícil. Você fica isolado, você tá no vestiário ali agora, todo mundo tá ali dando risada, daqui a pouco todo mundo vai treinar, você fica ali tentando fazer os seus exercícios. Eu passei por esse processo. É bom você falar, porque a galera só remete tudo a dinheiro. Ah, mas ele ganha tanto. A vida não é só dinheiro, gente. Exatamente. É o que ele tá falando. E aí, recuperei, tão, tão, tão. Aí, o meu treinador que levou eu, caiu. Que eu fui fazer um treininho, caiu. Mas aí trouxeram o Mantini, que hoje foi treinador da Itália, hoje acho que treinador da Arábia, né? Treinador da Arábia. E já chegou, trouxe o treino e o volante. Ferrou. E eu falei, caraca. Mas beleza. E os caras viam o meu semblante, né? Comecei a andar, comecei a treinar com os caras e tal. E lá, os juniores lá, chama primavera. Os jogadores que estão machucados, eles voltam e jogam nos juniores. Por exemplo, Dudu, tá no ritmo de jogo, vai jogar no júnior. Não é uma ofensa. É pra você... Readotar. Você vai jogar um campeonato. Campeonato de juniores. Eu fiz três partidos no campeonato de juniores. Bem pra caramba. Capitão em tudo. Bem. E o Mantini foi lá e vinha o jogo. É, mas você tá mancando ainda. Porque você volta mancando ainda. Entendeu? Você vai... Até pegar confiança 100%, né? Aí o Rui Costa, pô, Mantini, pô, chama o Amaral e tal, convoca ele e tal. Só que o Mantini não... Eu não era um cara de confiança. Eu comecei a pegar a birra nele e não olhava mais na cara dele. Falei, pô, os caras não gostam de mim, pô, os caras não gostam de mim. Fiquei puto com ele. E às vezes ele treinava contra, eu chegava junto nele. Porque o treinador na Itália treina junto. Entendeu? Treina, por exemplo, tem um time em reserva, ele treina no time em reserva. Quando é jogador, né? Não, é assim, é assim. Treina, não rachão. É. O coletivo meu ele treinava, e eu marcava ele, só que ele treina parando. Se eu pego essa bola, o que eu vou fazer com você? Eu chegava e falei, agora eu vou jogar esse cara no lavar. Chegava pra arremetar. Os caras é o professor, eu falei, não quero saber não. Aí a Fiorentina foi pra os dava de finais da Copa Itália. Ele me convoca. Os caras champanham. Os caras ficaram felizes, né? Eu feliz, cara. Ficou convocado. Maral, tribuna. E eu feliz. Foi pra quarta de finais. Maral, tribuna. E eu feliz. Semblante, alegre e tal. Semifinal, Maral, tribuna. E eu querendo, mas feliz, né? Aí eu fui pra final contra o Parma. Falei, eu larguei, joguei a toalha. Falei, cara, desisti, entendeu? Falei, já era. Aí da oito horas da manhã, o massagista trabalha no meu quarto. Ama. Chamava eu de ama, né? Como está? Tudo bem, né? Sim, sim. Tu tá posto? A dessa é o palito italiano, hein? Eu falei, tudo bem. Como você tá? Eu tô bem. Sempre tive bem, né? Tu vai jogar. Como assim eu vou jogar? Não, teve a reunião lá. O titular tá do desconforto na coxa. O reserva tá com febre. E você vai pro jogo. Titular. E aí o Leandro falou, será que eu tô pronto, né? Aí eu falei, caraca. Aí passou uns 30 minutos, quem vai no meu quarto? Manchini. Ama, como está? Falei, tô bem. Tá pronto? Falei, sempre tive pronto. Falei, sim, prêmio. Sempre tive pronto. Você vai jogar hoje. Contra o Parma. Eu falei, cara. Aí começou a vir um filme na minha cabeça. Falei, caraca. Pô, tive uma dificuldade danada aqui no Parma. Os caras não tiveram paciência comigo. E eu vou jogar contra o Parma, uma final, meu. Aí eu falei, pô, é Deus no comando. Se Deus me trouxe aqui, fez eu passar por todo esse momento. Esse é o meu momento. Quando eu chego no Parma, vem carnavarro, bem bufão. Os caras, é, amará o Lira, turam, me abraçar, né? Eu, eu, dá um assim, pra mim. Beleza, dá um. Sérião, né? Sérião, os caras, aí eu fui pro vestiário. Falei pro doutor, doutor, prepara uma voltarei pra mim. Mas tá sentindo dor? Não, me dá já, voltarei. Me dá um informatório já. Antes do eu, porque era o primeiro jogo meu. Entendeu? Primeiro jogo de um ligamento, voltando no ligamento cinco. Por exemplo, joguei nos juniores, mas só de ser doza. Mas dali era... A gente vê a pressão emocional. Tomei a injeção, peguei a camisa, botei na cabeça. Fiquei lá uns cinco minutinhos, assim. Enquanto eu tirei a camisa, todo mundo olhando pra mim. O treinador, o Manchini. Aí o Manchini não tinha aquela liberdade pra falar comigo. Aí ele chegava na Leandro e falava, pô, o que tá acontecendo com ele? Ele só grita, não, tá concentrado. Eu tava muito concentrado, eu tava muito focado. Tava com fogo no olho. Falei, esse aqui é o jogo da minha vida. Eu falei, Deus, você me trouxe aqui. Entendeu? Eu passei dificuldade aqui. Eu não vou passar dificuldade agora. Aqui vai ser um momento da minha exaltação aqui agora. Aí eu comecei o aquecimento, comecei a aquecer forte. Eu saltava, pulava pra ver se o gênero se dava alguma zebra. Eu já parava ali já, né? Os caras levam pra mim o Rui Costa e o Nuno Gomes, que fala português. Pô, Maral, calma, calma. Falei, não, não. Eu vou testar aqui. Eu vou deixar já 100% já o meu corpo pra entrar no jogo e arrebentar no jogo. Aí, beleza. Aí voltamos pro jogo, voltamos pro vestiário. Aqui no Palmeiras tem a corrente. que o treinador fala, ah, não. Na Itália, quando o árbitro vai, tá pronto. Vamos, vai, 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 vai. E já sai. E já sai. Aí, beleza. Já sai aquecido. Dai, vamos, vamos. Os caras... Começou o jogo, já comecei já. Bum, bum. Eu dava bola até no Carnaval. E eu puxava o time. Entendeu? Tipo uma linha. Os caras falaram, caraca, vamos acompanhar o Maral. O próprio joguei com o Delivery também tava. Vamos acompanhar o Maral. Agora, dai, encaixe. Ganhamos de 1 a 0. Acabou o jogo. O Manchini veio pra mim e falou assim, ó, vou segurar você no domingo e vou colocar você pra jogar no... Pra você jogar no meio da semana, porque você é meu titular. Beleza, na semana total, chegou no estádio e tal, concentrado. Aí o Parma saiu ganhando de 1 a 0. Aí no gol vai, empata 1 a 1. Aí acabou o jogo, nós campeões. Aí eu fiz o terapeuta, vem na minha direção chorando, falei pra você que eu ia colocar você pra jogar. A gente começou a chorar, abraçar. Então, as coisas acontecem na minha vida. Eu fui um cara assim que... Rudi, não vou falar pra você. Eu nunca fui craque. Tinha muitos jogadores melhores que eu, quando eu jogava. Mas a cereja do bolo sempre era eu. Era impressionante. Às vezes, eu... Era impressionante. Joguei com os melhores, por exemplo. Eu não cheguei a disputar uma Copa do Mundo porque era momento. Quando eu fui pra seleção em 96, a gente perdeu as Olimpíadas. Mudou praticamente a estrutura. Mas continuou o Roberto Carlos, continuou o Ronaldo, continuou o Rivaldo, Jornalinho Paulista, Aldair e o Dida. O restante, veio outros. Por exemplo, veio outros volantes. Veio o Vampeta, veio o Gilberto Silva, veio Edmilson, veio o Krebson. Entendeu? Que na nossa época, era eu, Flávio Conceição e Zé Lias. Eu, Flávio Conceição e Zé Lias. Depois, pode dizer, até o Santos Sampaio disputou a Copa de 98 e foi na França. Foi. Se a gente ganhasse as Olimpíadas... Vocês teriam ido. Eles teriam ido. Certeza. Entenderam? Porque era momento. Por exemplo, eu tô jogando pra caramba aqui no Palmeiras. Tô na Seleção Brasileira. O Palmeiras levava cinco jogadores na Seleção. Uma vez foi quatro. Foi eu, Cafu, Rivaldo e Flávio Conceição. Quatro. E os quatro jogou. Isso aí é 96? Foi. Os quatro jogou. Cara, esse meio de campo era Flávio Conceição. E pra você ver. A gente jogou na terça. Tinha um jogo na quarta. E a gente chegou. E aí o professor falou. E aí, como é que tá? Estamos prontos pra jogar. E jogamos. A vida é muito louca, né? Porque era confiança. Era confiança. Tá entendendo? Ô, Amaral, você tem contato com esse preparador físico aí? Que rolou isso aí. Do cara que falou. Tem, tem. O Bertini. Você tem contato com ele? Tem, lá da Itália, o Bertini. Às vezes eu falo com ele e tudo. Que legal, né, cara? Deve ter ficado... Ele trabalha ainda com isso? Trabalha, trabalha. Trabalha. Eu fazia 50 quilômetros de bicicleta na cidade. Neve, neve. Vamos. Pra recuperar. Vamos, vamos que você vai conseguir. Eu falei, não tô aguentando. Vamos, vamos. Isso me lembra o filme do Rock. Ele treinando no gelo. Não foi esse filme que ele... Tipo... Superação. Tipo, superação, entendeu? Então, ali pra mim foi um momento de superação. E a minha vida sempre foi superação. Desde o início, entendeu? Que eu tive dificuldade. Minha mãe foi parar tendo um espiço porque eu não tinha comida pra botar dentro de casa. Caraca, bicho. Entendeu? Então, eu tenho minha vida muito forte, entendeu? Até minha filha fala, pô, papai, tu é forte, né? Eu falei, porque eu apanhei muito na vida. Eu acho que quando... Na vida, acho que Deus... Ele tava colocando... Fazendo o meu alicerce. Por exemplo, pra chegar... Chegar num... Num momento como... Eu romper um ligamento cruzado. E você... Ficar tranquilo. Por exemplo, quando eu rompi o ligamento cruzado, eu olhei pro céu e falei, Deus, obrigado. Você atendido pelos melhores médicos. Tô em um salário melhor. Tô em um salário tranquilo. E a vida vai seguir. E por isso que... A minha vida foi muito rápida. Por exemplo, eu cheguei no Palmeiras, pô. E onde... Só tinha a fera contra... Sabe o salário maior meu no Palmeiras? Vou falar aqui. 25 mil reais. E era feito. E sou feliz. Mas isso maior, você disse, 96? Isso aí? Tudo. Na minha carreira aqui no Palmeiras. Nunca chegou a 50, nunca chegou a 40. Nunca chegou a 100. E o cara dele ganhava mais, ganhava quanto? 200, 300. 150, acho que ali... Por exemplo, hoje eu tenho uma casa de aposta que eu ganho mais e que eu ganho mais que eu ganho. É, pois é. Você vê como que Deus é. Mas é porque você se diverte depois de ser jogador, você virou referência. E aí eu estendo, apesar de não ser nosso ídolo aqui, mas o maior respeito pela pessoa que é o Vampeta, por exemplo, vocês viraram figuras do futebol. Além de serem comentaristas, vocês são bem-humorados, vocês divertem. Então você pegou essa sua energia do bem, de gratidão e transformou. Obviamente você não consegue jogar mais, até você consegue, mas você parou de jogar e você transformou isso em outras coisas. Mas sabe, Ruiz, mas eu não pensei no futuro. Os caras falavam para mim, pô, Amaral, quando você parar de jogar futebol, o que você vai fazer? Por exemplo, o Rivaldo planejou a vida dele. Às vezes eu estou conversando com o Rivaldo, conversando com o Ronaldo, com o próprio Denilson, com o Cafu, e os caras ficam falando, entendeu? E eu falo, pô, mas eu nem pensei em começar e nem pensei em parar. Então a minha vida foi reventando, para você ver. Fiz um filme, participei em três reality, entendeu? A benção foi lá e bateu na minha porta. Você está entendendo? Hoje eu estou aqui, quem imaginava que ia estar aqui hoje? Você está entendendo? Depois de muitos anos, entrar aqui. Por exemplo, eu vi como que era isso aqui, o Matagal, onde a gente entra aqui, eu vi o doutor ali, fiquei feliz, falei, caramba, que legal, porque você estava na época da Macra Vaca, é, das Vaca Vaca, na época do Super Bonder. Hoje é para você ver, o Palmeiras é estruturado, você vê um cara, por exemplo, você vê um cara, um roupeiro, você vê um cara que estava na minha infância, é que hoje é legal isso. O Léo Piffer estava, lá atrás. Isso é legal, por isso que hoje, tem uns caras que falam, eu sou grato ao Palmeiras, o Palmeiras foi o leque da minha vida, entendeu? O Palmeiras que abriu as portas para mim, entendeu? Se tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, mas é graças ao Palmeiras, você está entendendo? Então, eu jamais esqueço disso, por isso que eu sou grato ao clube, entendeu? 244 jogos pelo Palmeiras, 149 vitórias, 56 empates, 39 derrotas, títulos de campeão paulista, 93, 94, 96, Rio-São Paulo, 93, bicampeão brasileiro, 93, 94, fora os torneios disputados, mundo afora, que naquele tempo, o Palmeiras disputava vários títulos, Camorão de Carranza, entre outras competições, e você no top 100 de atletas com mais jogos, com a camisa do Palmeiras, você está na posição de número 60, você está entre os 100 maiores jogadores, da história do clube, e você tem curiosamente, um gol marcado, que durante muito tempo, esse gol não foi seu, queria que você contasse essa história, para a gente. Foi, foi, porque eu era um cara que, não chegava muito perto da, da grande área, e era um cara de contenção, então, quanto mais bola eu roubava, era um gol da minha vida, entendeu? Se você colocar, quanta bola eu já roubei, acho que eu passei o Túlio, porque o Túlio fala que tem mil, não tem mil não, é mentiroso. Não tem mil gols. Não tem mil gols, Túlio. Eu falo para ele sair, ele fica louco, né? E naquele jogo, a gente jogou contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, perdemos de cinco. Aí voltamos, tem que fazer cinco gols. É muito difícil, você trabalhar a semana toda, você tem que falar cinco gols, para se reverter, é mais fácil você empatar, perder de dois a um, pô, dois a um, dá para fazer um a zero, dá para fazer dois gols, mas fazer cinco, não tem como. E eu coloquei na minha cabeça, vou jogar para condicionar, que a gente tinha a final, que a gente acabou até perdendo o V de cinco, em Ribeirão Preto, para o nosso rival, entendeu? Aí, começa o jogo, um a zero o Grêmio. Falei, caraca, e agora? Como você vai fazer seis gols aqui? E aí foi acontecendo, o milagre foi acontecendo. Quem não fazia gol, foi acontecendo, eu fiz o gol, queria comemorar os caras, não, pega a bola e vai para o meio de campo. Beleza, saímos aplaudidos, foi cinco a um, podia ser seis a um. Mas o gol que você fez foi qual? Calma aí, eu vou fazer o gol. Eu fiz o gol contra o Grêmio. Não, mas qual na sequência? Não sei se era o segundo. Estou perguntando, só para saber o que o pessoal falou, sai correndo para trás, às vezes é o segundo. Não sei se é o segundo, terceiro, nem eu lembro. É beleza, fiz o gol, torcida para o Rio todo mundo e tal. Só que quando eu cheguei em casa, minha família ficou feliz. Caramba, você fez o gol, vamos pegar o cassete para você ver, bota o cassete. Tinha um gramado, né? E desce o Palmeiras, Paulo Zidoro toca para o Alex, Alex devolve para o Paulo Zidoro, Paulo Zidoro o gol. O Galvão Bueno confundeu com o Paulo Zidoro. Olha o Paulo Zidoro é gol, amigo, olha só. Foi, foi isso aí. Eu falei, caramba, que nem meu nome? Depois de 20 anos, eu fui no Bem Amigos, né? O Galvão Bueno, né? Sim. E eu falei, Galvão Bueno, você errou meu gol, você confundeu com o Paulo Zidoro, pô. Eu não fiz isso, não. Eu fiquei com medo, eu quebro pra caramba, será que eu estou fazendo mancada? Ele foi buscar. E realmente... Tinha errado mesmo. Tinha errado. Aí ele falou, não, eu preciso narrar. Pega o lance, bota o lance aí. Faz o lance aí. Como é que começou? Começou jogado com quem? Jogou comigo. Lá vem a Baral, tocou para o Alex. Lá vem a Leque, tá 2x, o Palmeiras. Alex rolou da área, a Baral entrou. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol. É o único e o mais importante que o gol da Baral, pelo menos. Aí depois de 23 anos, o Galvão Bueno acertou. E você acaba de ganhar o meu vinho da safra, Bueno de 20 mil reais. Que loucura, velho. Foi o segundo gol no 5x1, o Cafu fez o primeiro. É, o Cafu lembra. Depois o Amaral, aí o Paulo Zidoro faz o terceiro. É, ele fala Amaral. O Uso faz um gol de pênalti e depois o Cafu aos 39 do segundo tempo. Esse gol do Cafu ainda aos 39 dá aquela pontinha de esperança de talvez sair o sexto e puxar o pênalti. Perde, mas perde um gol feito, eu não lembro. Perde, mas não perde. Perde. Esse jogo é daqueles históricos. Iria para os pênaltis. Porque não tinha gol fora, né? Histórico de você guardar na memória. Eu lembro muito bem desse jogo, cara. Eu lembro. A gente sempre acreditava porque o time era muito bom, mas quando faz 1x0 o Jardel, acho que 3x1 jogo de cabeça, né? Você fala, porra, velho. Mas foi um time aguerrido, né? Sim, sim. Mas é, cara. Essa história é impagável desse gol do Amaral. Eu ia perguntar 20 e tantos anos depois ele ter o gol narrado. E Amaral, de todas as experiências que você teve com o futebol, porque você jogou no Brasil, jogou em Portugal, jogou na Itália, você jogou em diversos lugares. Qual dos países foi o mais inusitado e o mais diferente ao ponto de você falar assim, caramba, não imaginei que fosse assim aqui? A Indonésia, né? A Indonésia é diferente, você come umas comidas doidas lá, né? O que, por exemplo? Por exemplo, eu, quando eu fui pra Indonésia, eu já tinha me separado, né? E eu levei um cozinheiro pra, um primeiro, Vanderlei, né? Que morava comigo, ele cozinhava. Quando jogava em casa, eu comia a comida de casa. E quando jogava fora, não tinha como levar ele pra cozinhar, né? E aí eu comia a comida dos caras. Então eu chegava, via o buffet, eu vi o buffet lá, tal, franguinho, falei, caraca, franguinho é passarinho, esse arroz montuado nele, né? Tomate é tomate igual no mundo todo, uma saladinha, vai descer, bem legal, né? Tava muito gostoso, né? E tem o Otávio Dutra, que hoje até lá tá lá ainda, hoje lá em Jacata, né? E eu falei pra ele, acabou lá o frango, a pé demais, né? Só que onde eu tava aqui, eu enxergava a cozinha, os caras preparando, né? Aí eu viro assim, olho assim, com o rabo, um rato, falei, caraca, esse cara tá comendo rato aqui, que nojeira. Aí ele olhou pra mim, é isso aí que a gente tá comendo agora, porque você não me avisou então, meu? Dizem que tava bom, né? Você comeu rato? Comi rato achando que era frango. Mas a cultura é uma coisa muito louca, né? Pra você ver lá, na entrada, eles tomam também sopa de olho de galinha. Lá, né? Quando eu vi, foi pra eles, parece sagu, eles falaram, não, isso aí é o olho de galinha. Falei, caraca, mas o gringo vem pra cá e vê a gente, alguns, né? Não só feijoada, coração de frango na churrascaria, os caras acham um absurdo, é cultural. Eu vejo muito canal de que os caras viajam brasileiro mostrando, realmente é um negócio, é muito estranho, também não sei se eu comeria rato, não sei que não há necessidade, mas é estranho, né? Só que quando você não sabe, você gostou, você parou de comer o rato quando você descobriu que era o rato, mas até ali você tava falando, um franguinho da hora. Um franguinho tá bom, mas é muito louco isso aí. É igual o pé de galinha, que não come um pé de galinha, né? Eu nunca comi não. Os avantes, tudo vem daqui, ó. Quem é de vocês que comeu pé de galinha já? Nenhum. Ó, ela comeu. Não, saiu os dedos e tudo, né? Você sabe que é tudo avante nosso aqui, né? Tudo sócio avante que mandam, eles mandam as perguntas, né Luiz? Manda, inclusive eu até não peguei nenhuma, porque os assuntos que a gente foi abordando aqui praticamente eram as perguntas. Eu não peguei nenhuma porque o Rudy não deixou. Não, a única que a gente não entrou no assunto e que eu achei bem curiosa é que eles perguntam se nunca te bateu a vontade ou o interesse de ser treinador também, que é uma função que geralmente o ex-atleta ali acaba caminhando, né? Nunca te bateu essa vontade? Não, não ser treinador também nem ser comentarista, né? Porque eu sou um cara que eu faço a linguagem da bola, né? Porque eu até falo às vezes, né? Hoje muitos ex-jogadores viraram treinadores e mudaram a forma de lidar. Porque se um cara jogador de futebol é treinador hoje, ele sabe o que o jogador gosta. Você tá entendendo? E tem muitos jogadores de futebol que virou treinador hoje e mudou a característica de ser a pessoa quando jogava, entendeu? Então, por isso que jamais. Ah, mas eu acho um desperdício o Amaral. A função de treinador é muito... Mas eu gosto de ver o Amaral assim, mano. Tá ligado? Totalmente sem filtro, trocando ideia. Acho que ele poderia ter até, se não é que não tem a minha ignorância, o podcast dele, o programa dele. Porque o Amaral ele virou um humano, uma ferramenta do entretenimento, tá ligado? E também poderia ser um cara de vestiário. Entendeu? Pra fazer pré-eleção? Não, pra resenha não. Pra resenha? Pra resenha, alegrar, entendeu? Porque às vezes tem muitos jogadores de futebol que não tem coragem de chegar e falar com o treinador e chega e fala com a gente. E a gente vai e fala pro treinador, ó, melhor você tratar fulano assim, 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 porque é melhor. Porque tem coisas que que às vezes a gente falava pra alguns amigos assim e levava pro próprio treinador que a gente não tinha coragem de, tipo, um... Não um pombo, né? Mas um... Sim, um rapazinho igual a dor, se pá, né? Um cara que... Exatamente. Que tá dos dois lados, né? Tática é o sempre. Se ele me mudar ali pra falar tática, eu vou falar tática do meu jeito. Do jeito que eu penso. Por exemplo, hoje... Eu penso, por exemplo, quando eu jogar com o Palmeiras hoje. A qualidade que tem o Palmeiras. Os atacantes não passam em branco. Você tá entendendo? Pra mim, do meio pra frente. Porque às vezes quando volta muito... Quando volta muito é perigoso. Eu vejo hoje no futebol uma coisa... Até às vezes eu falo pros treinadores, né? Pô, quando tem um escanteio hoje vocês vão voltar todo mundo dentro da área. Antigamente, você puxava com três, você segura quatro lá atrás. Duvido que um time vem. Vocês já perceberam nisso, hein? E quando o time tá perdendo, você já deixa três lá na frente pro cara segurar quatro lá. Pra assustar, né? Pra assustar. E às vezes, por exemplo, quando hoje tem muitos jogadores dentro da área, você pode até ver o jogo do Brasil ontem. O time todo do Peru voltou, o Marquinho foi pra frente ali e fez o gol. Agora, se tem todo mundo encaixadinho aqui, não tá sobrando, cada um pega o seu, já é, né? Não sobra ninguém, entendeu? É, ele fala quatro que vai ficar onde sobra, né? Três marcando, três que subiram. É, isso mudou. Lembrando sempre que quem tem a bola parada tem um a menos. É, imagina se você tem um escanteio. Cara tá cobrando, né? Dudu, que é rápido. O Arthur, que é rápido. Duvido que o cara vai com todo mundo. Não vem, não. Até porque já são jogadores mais baixos, né? Isso aí, porque às vezes, às vezes os jogadores mais baixos estão ali, às vezes atrapalham mais altos. Entendeu? É. Acontece muito isso. Aí a bola parada ofensiva do Palmeiras, a defensiva também, mas a ofensiva é fortíssima. É fortíssima. Ele pode ver, mas quem, por exemplo, só que na ofensiva os pequenininhos estão ali, atrapalham e dão espaço para os grandes. Gustavo Gomes, eu mori. O próprio Rony, faz gol de cabeça. Sim, sim, sim. Sim. O que o Arthur tem gol de cabeça, não de bola parada, eu acho, né? Mas o Arthurzinho, acho que tem mais gol de cabeça do que com o pé, velho. Nessa volta dele. Antecipa muito bem, né? É, é o posicionamento, né? E Amaral, você tem alguma saudade do tempo de atleta? De vez em quando bate uma nostalgia assim, de falar, putz, nossa, saudade de... Não. Da concentração, eu sei que não vai ter. Não, mas eu gostava assim, pode falar com uma penta, eu sou um cara que mais gosta de hotel hoje. Quando eu vou fazer os eventos... E faz vários? Eu vou para o hotel direto. Eu gostava de concentrar porque eu comia bem. Por exemplo, naquela vez, eu comia... Imagina agora o que os caras comem, entendeu? Então, eu não tenho saudade, não. O que passou, passou. Entendeu? Você viveu hoje. Tem que viver a vida, entendeu? Porque o que ficou para trás, se eu falar para você, o que ficou para trás aqui, você vai falar assim, eu joguei na Fiorentina, fiquei sete meses sem receber. Caraca. Sete meses sem receber. Tinha um salário bom, um mês você vive bem. Um jogador com salário hoje vive bem. Eu acho que vive até dois anos. Dependendo do que você tem. Ou até mais. Entendendo? Então, para mim, não compensa eu pensar o que ficou para trás. Para trás já ficou, para você ver. Se eu pensar o que ficou para trás que é triste para mim, foi quando eu enterrei meu pai. Porque eu trabalhava na funerária. Ele morreu, eu tive que enterrar ele. Caraca, velho. Está entendendo? Então, eu nunca conto isso, entendeu? Porque eu gosto de levar alegria. Está entendendo? Por exemplo, hoje o mundo que a gente vive, graças a vocês, entendeu? Não só os seus podcasts, os demais podcasts, nós, os jogadores, somos vistos. E hoje a gente pode levar uma palavra para aquelas pessoas que estão ouvindo. De repente o nego fala, pô, estou com uma depressão danada hoje. É. Pô, o podcast da Palmeira, tá total com o Luiz, com o Guido, que legal. Isso é verdade, cara. transmitir uma mensagem boa. Por que vocês dão muita audiência hoje? Porque televisão, o que você vê hoje? Muita tristeza. Concordo com você, concordo com você. Mas isso não leva a uma superação, entendeu? Aqui é momento de superação. Por exemplo, o pessoal está ali, escreveu avante, pô. Quantos não queriam estar no lugar deles hoje, vendo aqui, entendeu? É. Você está entendendo? Então, você tem que aproveitar o momento da vida. E como eu fiz, aproveitei o momento da vida. Então, os caras falaram, pô, Maral, sabe o Luizinho, você conhece o Luizinho, o Serginho? Serginho Desimpedido. Ô, o Serginho Gandolfi. Serginho Desimpedido é palmeirense do ele. Sabe o que eu fiz pra ele? No jogo do Palmeira, eu vou dar um presente pra você, você é mais palmeirense que eu. Peguei a minha faixa, pode mandar pra ele, minha faixa de 1994, campeão paulista. Deu pra ele? Dei pra ele, na porta do estádio, ó, isso aqui é pra você. Você merece mais que eu. Ele chorava. Pô, isso é legal. Legal pra caramba. Porque eu não tenho nada dentro de casa, eu vendi tudo. Você não tem outra faixa pra nós, ó, Maralão? É, vendi tudo. Medalha, vendi troféu mesmo. Minha mina fala que eu sou pidão, tá ligado? Não, porque os torcedores, por exemplo, hoje eu vejo, por exemplo, a gente não vinha, a gente não tinha contato. Era ônibus, fechado, pra não tomar pedrada, quando a gente jogava no Morumbi, agora a pedra vem, abaixa todo mundo. Não, é verdade. A gente não vinha hoje, por exemplo, hoje é quando eu vou ver o jogo, eu vejo só, eu vi você aquele dia lá, a gente foi fazer um jogo junto, eu fiquei chorando, joelhado, falei, caraca, gente, esse cara é louco, meu. Lembra o jogo? Tava você? Quem tava? Sarreta? Sarreta, é. Sarreta, né? Tá vivo o Sarreta ainda, né? Tá vivo. Só vem aqui o Sarreta, o Sarreta é palmeirinho. Lembra aquele jogo que o Palmeira virou? A gente tava no Camarote dos Imortais. Eu sei, mas qual foi que a gente virou? O Palmeira virou. Porra, eu vi os caras abraçando a gente, eu falei, meu joelho aqui, meuzinho, o cara me deu uma grudada, eu falei, calma, calma. Qual foi esse jogo? Caramba, esses caras merecem mais que a gente. Não foi o 4x0 no São Paulo, não? Foi uma virada histórica. Foi uma virada. Foi do Campeonato Paulista. É, eu acho que foi essa virada. Recente dos 4x0, que a gente perdeu 3x1. Teve um também que eu ajoelhei lá, uns Imortais, que eu chorei muito, foi quando o Palmeiras ganhou do Galo nos pênaltis, com o pênalti do Murilo. Foi isso aí. Foi esse aqui, né? Foi. Eu falei, caramba. Então, por exemplo, se eu sou jogador, se eu sou a filmagem de vocês, mostro isso para os jogadores, não tem palestra melhor. Você fala, caraca, olha os caras aí, ó. Mas eu tenho um pouco de vergonha, porque eu sou muito emocionado, eu gosto tanto. Depois eu lembro das coisas que eu fiz, eu falo, mano, eu tenho quase 40 anos, o cara deve lá e fala, velho, esse maluco é louco, né, mano? Mas eu não consigo, mano, ser diferente, tá ligado? Tem umas fotos que os caras tiram ajoelhados, torcendo. Mas, por exemplo, me peguei e dei pra ele, ele ficou doido, se eu ver lá, eu vou te dar mais ainda, preciso dar uma virada, porque eu entrei na casa do Cafu, vi o museu dele, falei, Cafu, você está perdendo dinheiro, vamos vender isso aqui, vai vender por sempre. O Cafu demorou 30 anos para fazer o museu, o maluco quer vender as coisas do Cafu, velho. Eu não tenho uma camisa de time. Cafu tem que vir aqui também. Eu não tenho uma camisa de time, não tenho uma medalha de time. Tudo eu dei para os meus torcedores. Guardou só as histórias. Só as histórias. As boas recordações. Que são as melhores. Rodeira, vamos liberar o Amaral? Vamos, essa entrevista é mais uma entrevista histórica, né? Pois é, mais um bate-papo maravilhoso. Já é um amigo que eu tenho há muito tempo. Prazer exato te receber aqui em off. O pessoal não sabe, né? Acho que você não ficou no dia aqui, depois que... Eu nunca fui. A entrevista do Rivaldo, você foi embora, né? Vamos ver se ele vai entender. Eu fui jogar bola. O Rivaldo ligou para ele depois que a gente terminou o podcast. O Rivaldo ficou ainda umas 40 minutos aqui batendo um papo com a gente e ligou para ele. E falou, Amaral, você tem que vir, você tem que vir gravar com os meninos aqui, pô, o papo é legal aqui, não sei o quê. Ele vai ligar para o Rivaldo. Agora vamos ver se o nosso craque Rivaldo vai atender. Ele não atende. Mas vamos ver se o Rivaldo vai atender. Eu vou ligar para a esposa dele. E daqui a pouco a gente pede a presença dos avantes aqui no estúdio. E também tem... Sem moral com o Rivaldo. Duas moças que estão acompanhando o Amaral também. Pedir para elas virem aqui conhecer também. Tem uma cantora aí. É, então. Você falou que tem uma... Uma cantora aí. Quer cantar um trechinho que eu vou fazer uma papela? Steve Mundo, hein? Qual que é o estilo dela que ela canta mais? Ah, ela tem que vir aqui cantar, né? Bota para cantar. Não, tá bom. Estou perguntando. Sertanejo. Sertanejo. O Rivaldo vai atender o Amaral para devolver a ligação. Porque foi bacana. A gente ficou uns 40 minutos batendo um papo ali, o Rivaldo conversando com os torcedores. A gente falou do Amaral. Ele falou bem assim, o Amaral já veio. Eu falei, não, o Amaral não veio. Eu falei, não, eu atendi na hora. Mas você não tem moral com ele não, velho. Ele atendi na hora. O Rivaldo falou, pô, você tem que vir, cara. Só para ficar numa situação constrangedora para o Amaral. Vamos chamar os avantes aqui porque o Rivaldo cagou para o Amaral. É verdade. Está vendo? Você ficou ajudando ele a vida inteira marcando para ele. Aí o cara agora aí, está nem aí. Vamos lá, então. Vamos aproveitar aqui. Vamos recrutar a Maristela na Lusa, o Emerson Oliveira Brasileira, a Roberta Reis Moreira e o Ítalo Marcondes de Oliveira. Podem vir aqui no estúdio. E como que chama a... E como que chama as moças do Amaral? A Yanni e a doutora... Poliana. Você esqueceu o nome, Mariana? Não, Poliana. Eu lembro que eu ia falar o trabalho que ela faz. Ah, tá. Podem vir. Ela esquece toda vez. Ela dizia que ele erra o nome toda a vida. Pode vir aqui também, por favor. Porque ela é doutora. Tudo bom? De... Dividir, né? É Torino? É Torino? Você que é a cantora? Vem aqui, fala aqui, ó. Amaral. Fala aqui pra galera te ouvir aqui. Eu vou colocar na mesa, gente. Obrigada. Hany. Amaral é o meu empresário e erra meu nome todos os dias, gente. Mas vou me apresentar, vocês me permitem. Meu nome é Hany Leão. Prazer. Sim, eu sou cantora. Canto música sertaneja. Vocês gostam? É? Vai um trechinho, então? Uma capela? Pode ser. Tá. Tá gravado, não? Tá gravado? Tiagão. Tá gravado, não? Fecha nela, tá? É, pô, não sei. Por favor, né? Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor E a paixão E a paixão Quem sabe Nas plataformas digitais Em todas as plataformas digitais Videoclipe no YouTube Só buscar por Hany Leão Vai ser um prazer ter vocês comigo Hany com dois N's R-A-N-N-I E o Leão, como é que é, Maralzinho? É, aqui é a doutora Doutora Poliana Doutora Poliana Otorrinolaringologista Essa palavra é aquela Que o pessoal fazia Pra gente travar a língua, né? É verdade Gente, é um prazer estar aqui Muito boas Histórias do Amaral Sensacionais Eu sou Poliana Machado Otorrinolaringologista Especialista em nariz Então hoje eu vim aqui também Pra poder falar um pouquinho Da parte do Da respiração Vinculada ao esporte Melhorar o desempenho do atleta Então a gente tem conversado Muito sobre isso Ah, bacana Então agradecer a presença Doutora Poliana Da Rany Leão Uns avantes aqui com a gente Cadê o Rude, é o Rude? Cadê o Rude? O Rude já foi? Fazer xixi Ah, o Rude saiu rapidinho ali Mas então tudo bem Eu acho que agora Eu tô contratada Exatamente Agora o podcast Palmeiras Cast By Betfair Agora eu tô com o Rany Leão E comigo Então a gente agradece A presença do Amaral Todos vocês que vieram Família Palmeiras Que quiser vir aqui Pra acompanhar o programa Baixe o app do Palmeiras O QR Code Tá na tela Você vai receber Uma notificação Pra mandar uma pergunta Pro convidado E a partir daí Quem sabe Você não vem aqui Pra participar com a gente Não contando pra vocês Se vocês querem fazer Alguma pergunta pra mim Se é que vocês estão aqui A pergunta é que eu fiz Não já no aplicativo Ah, já fizeram Eles mandaram Só que você falou Dos assuntos Não, ele não Do seu Não, então pode ir lá Então é sua vez Quer fazer agora? Que conselho você daria Pros meninos da base? Ah lá Pra poderem se preparar Pra ir pro profissional Simples Eu, por exemplo Hoje a base do Palmeiras É totalmente diferente Da base quando eu passei Quando eu passei A gente teve Tivemos muita dificuldade Passamos até fome Não tenho vergonha De falar aqui não Entendeu? A gente comia Marmitex Você viu o que o doutor Falou lá E hoje eles Se encontram Bem estruturados Eu penso assim Simplicidade Humildade Não querer copiar Não querer copiar Aqueles outros jogadores Que já tem Um nível já Tranquilo Entendeu? E quando vestir Esse manto aqui Jogar pra um prato de comida Como eu fiz Muito bem Tá bom? Tá ótimo Então é isso Pode, pode, pode Você sente saudade De uma arma? Hoje, hoje Então Eu vou contar essa história Quando eu cheguei aqui No Palmeiras A gente morava Embaixo da arquibancada A gente morava Embaixo da Beliche A gente fazia Pegava os lençol A gente fazia nosso quarto Porque pra não entrar luz A gente fazia Cada um fazia Só a cabaninha Eu não era um neguinho Cheiroso como eu sou hoje Hoje sou cheiroso Graças a Deus E aí o Edilson Me levou pra morar com ele O Edilson sempre foi Um neguinho vaidoso Entendeu? E eu entrava No banheiro dele Porque eu tinha dois banheiros O quarto dele que era suíte E eu tomar banho No outro banheiro E ele falou assim Pô, Maralzinho Quer tomar banho No meu banheiro aqui Pode tomar, né? E eu via muito perfume lá E tinha isso aí Lá grandão Falei, caraca Aí eu 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 usava o banheiro Passei no ar, né? Falei, caraca Esse perfume aqui é cheiroso Porque não ficou o cheiro Que eu larguei Larguei o documento lá, né? Falei, caraca Começar a passar isso aí Tchau, tchau Aí passou uns 15 dias Eu peguei uma irritação Um braço, né? Aí eu falei Doutor Fernando Leopoldino Aqui, doutor Eu acho que eu tô Com alguma micose Eu coceiro aqui Só que eu peguei alguma coisa Não tem uma pomada Em bacetinho Pra passar aqui Que já 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 ajuda Falei, pô, o que você tá passando? Eu tô passando perfume de Deus Mas não fala pra ele não Senão vai morrer a casa Traz o nome Só que eu não sabia Escrevei a ler e escrever direito, né? Eu peguei e falei assim Amanhã eu vou trazer aqui pra você Peguei e trouxe pra ele Falei, doutor Tô usando isso aqui Bom pra caramba Cheira gostoso Quer usar? Usa, mas não fala pra ele Frutacílicos 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 É, sim Aprendi Obrigado Obrigado Aí ele falou O que você tá usando? Tá usando isso aqui, mona? Eu tô usando isso aqui, doutor Pô, você tá de sacanagem comigo, né? Falei, sim Por que sacanagem? É cheiroso, pô Isso aqui é bom ar, pô Isso aí é pra você passar no banheiro Pô, doutor Não sabia, pô Cheguei que era perfume, pô Aí aconteceu isso aí mesmo Que história, hein? Vou dar até uma outra aqui Calma aí Vamos lá E aí quando Por exemplo Até hoje eu tenho conta lá na Avenida Antártica No Bradesco, né? Naquela época Quando você tinha um talão de cheque Você queria ir pro shopping, né? E tem o Oeste Praça ali Quando a gente saiu daqui Palmeiras alugou um apartamento pra gente ali Na Avenida Antártica É que tem aquela padaria lá do Claudio Sou grato ao Paulo Porque ele ajudava a gente também ali O Claudio A gente morava em 15 dentro do apartamento Caraca É impressionante Era uma república Era uma república Era uma república Era uma república dominicana Mas era uma república Aí eu peguei o talão de cheque E fui pro grandão, pro shopping, né? Grandão Falei, vamos fazer uma compra aqui hoje Lá na Pacalolo Hoje é o Zambongo Tá vendo aqui? É Aí eu na Pacalolo Só que eu não sabia escrever direito, né? Sabia escrever algumas coisas Uma camisa lá Os caras tal, tal, tal Falei, eu quero levar essa aqui Quanto que é? 60 Falei, caraca 60 eu não sei escrever Se inscrever é 20, né? É mais que posso Aí eu falei pra mulher Posso fazer três cheques de 20? Ela falou assim Mas por quê? Você vai parcelar? Falei, não Fazer um só, né? Quero fazer um só Uma vista Não, porque você não faz um de 60? Falei, não sei escrever, meu Eu sou sincero Falei, não sei escrever Aí ela falou assim Tá bom, fica tranquilo Que eu preencho pra você Ela preencheu Se você quiser cruzar Pode cruzar Não sabia que cruzar Era em cima Foi o jogo da vera Ela não pode fazer o jogo da vera Ela só em cima Foi porque você me avisou então, né? Mas eu acho incrível, Luiz Como o Amaral Traz de forma leve Tantos desafios Que ele viveu E que poderia significar sofrimento Mas ele ressignificou isso E compartilha com a gente, né? Nos dando tantas alegrias E nos fortalecendo também Porque quando a gente vê As suas conquistas As suas vitórias E a forma como você leva Hoje a sua vida Você é um exemplo pra nós Pra todos nós Thank you very much E as alegrias em campo Obrigado, Clínio Pra nós, torcedores O que você fez em campo Mas a energia que você Era assim, por exemplo O que você transmitiu Na arquibancada E eu pegava Você tá entendendo? Eu era sempre assim Quanto mais vocês gritavam Mais eu queria correr Igual os caras falavam Pô, você vai jogar Contra o Boca Juniors lá Os caras vão gritar Quando eles mais gritaram Eu mais corria Então eu adquiri aquela energia Pra mim Absorvia É Absorvia Vou colocar no calendário No calendário No dicionário É, no dicionário E é assim, gente Dessa forma irreverente Que a gente encerra O Palmeiras Cast By Betfair com a Amaral Agradecendo a Amaral Dá um like no canal Muito obrigado Com certeza Se inscrever no canal Deixar aquele like Pra sempre fortalecer O nosso trabalho Rumo aos 2 milhões De inscritos E, Amaral Espero te ver mais vezes Aqui no Palmeiras Espero que você volte Mais vezes Vou contar outra parte Só foi a primeira É Mas eu espero que você volte Mais vezes aqui Porque você é uma figura Maravilhosa E como a gente falou No começo Você é um daqueles personagens Do futebol Que ultrapassa a barreira Da rivalidade Porque você consegue Obter o carinho De todas as torcidas Você é um personagem Que todo o público Do futebol adora E isso Cada vez mais Acaba ficando em falta Então a gente Precisa de pessoas Como você Sempre trazendo De forma irreverente Essas histórias de vida E pra que as pessoas Também possam ter Como exemplo De que nem sempre As coisas vão caminhar Da forma Que a gente quer Mas que a gente pode Tirar coisas boas De tudo que acontece Ao nosso redor Gratidão Fico grato Pelas suas palavras E parabéns Pelo programa de vocês Pena que naquela época Ela não tinha né Pois é A gente tem televisão A gente tinha ainda Mas avante Palmeiras É isso Palmeiras Cast By Bad Fair Se encerra Um grande abraço A todos E até a próxima Agora vamos todo mundo Lá no forró do Gerson Não tá vendo É isso Ser avante É fazer parte De um Palmeiras Protagonista em campo E equilibrado Fora dele Seja só se avante Vem pra fã Aqui o foco é você